Música Agora a mesa, a cultura como gatilho das transformações do Brasil. Esse é o tema da abertura do Reconecta. Com mais de 15 anos de jornalismo, atuando como jornalista cultural, aqui e fora daqui, passou por a Gazeta, Folha de São Paulo, pelas revistas Bravo, Bis, escritor e cronista, com vários livros publicados, e foi recentemente secretária municipal de Cultura de Vitória. Gostaria de chamar ao palco, para mediar esse encontro, a jornalista e escritora Ana Laura Narras. Graduado em administração pela UFIS, com mestrado pela PUC-Rio e doutorado em Sociologia na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais de Paris, gostaria de chamar ao palco o professor emérito da UFIS e atual secretário de Estado da Cultura, João Galberto. Mulher negra, mãe e esposa, advogada, política e feminista. Esposa do rapper Mano Brau, Ela sempre trabalhou para ser uma mulher independente e exemplo não só para a sua família, mas também para a sua comunidade. Advogada formada há quase 10 anos, coordenadora do SOS Racismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e há 3 anos é responsável pela carreira consolidada dos Racionais MCs. Gostaria de convidar ao palco a Eliane Dias. Graduado em comunicação social na UFIS, mestre pela ECO, UFRJ e doutor, comunicação e cultura também pela UFRJ. Atualmente ele é professor do departamento de comunicação da UFIS e coordenador do laboratório de pesquisa sobre internet e cultura, projeto que deu à universidade destaque e visibilidade internacional. Fábio Malini, por favor, ao palco. Nosso quinto convidado, formado em Direito na USP e mestrado na mesma área, coordenou a produção cultural da caravana da União Nacional dos Estudantes que percorreu 27 estados com espetáculos de cultura popular, ocupou o cargo de chefe de gabinete na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, coordenou também a área de direitos autorais do IDEC, tendo participado ativamente da Rede pela Reforma da Lei dos Direitos Autorais do Brasil. Gostaria de chamar ao palco o secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura do Brasil, Guilherme Varela. Obrigado a todos. Vou passar a palavra à Ana Laura para começar os trabalhos. A programação está ali na saída, tem coisa aí até domingo. Obrigado. Olá, gente. Boa noite. Bom, boa noite a todos, boa noite aos convidados. A gente vai dar início, então, a essa mesa que inaugura esse evento potente, que é o Reconecta. O Fabrício falou muito bem desse retrospecto de eventos iniciados com a Casa Lab, aqui no centro, a Fábrica Lab em Jucutuquara, e agora o Reconecta saindo de um espaço só e indo, ocupando a rua, e nada melhor do que discutir cultura para começar com o pé direito um evento realmente tão poderoso como esse. A gente vai abrir, então, para que os nossos convidados falem um pouco, cada um, sobre esse tema. A gente tem uma mesa muito diversa. Vocês puderam ver pela apresentação que a gente tem visões muito diferentes sobre esse tema da cultura como elemento de transformação. Então, a gente vai abrir para que cada um fale um pouco e depois a gente abre para as perguntas de vocês, podendo fazer perguntas. Vai ter o microfone circulando. Quem preferir fazer pergunta por escrito, também é só mandar para cá, que a gente lê ou em bloco ou individualmente, dependendo da quantidade de perguntas, e inicia essa conversa que tem tudo para ser muito rica nessa noite de hoje. Então, a gente vai abrir para o secretário João Galberto começar falando, falar um pouco sobre esse tema e, a seguir, a gente continua com os nossos outros convidados e depois, então, perguntas da plateia. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. A todos os meus colegas aqui de palco, de mesa, de mesinha imaginada. Eu vou ser breve, porque eu também vim aqui para ouvir. Nós estamos diante de pessoas que têm experiências nacionais importantes e eu tenho mais chance de falar com todos que estão aqui, de alongar com todos. Eu não vou usar o tempo demais, não. Me parece mais importante ouvir e interagir do que tomar o tempo de vocês. Quero fazer dois registros. Um, o caráter inovador que esse evento tem, que as coisas que são feitas por esse grupo de organizadores sempre têm. Tem algumas coisas que chamam muita atenção. Uma coisa é essa distribuição geográfica do evento, essa facilidade de acesso, a difusão da produção cultural, levar a vários pontos da cidade, aquilo que se tem produzido no Espírito Santo e fora do Espírito Santo também. Coisa importante. Ou seja, a gente observa a programação, a diversidade que ela tem, a diversidade de linguagem, a diversidade de gêneros. Então, assim, me parece um evento, como tudo que eles têm feito, um evento inovador, um evento potente, como a Ana Laura chamou a atenção. E a gente da Secretaria tem muito orgulho de ter participado, da forma que pôde, no apoio desse espaço, de algum recurso. Então, a gente fez isso, não é de uma forma qualquer, a gente fez isso porque a gente reconhece que há uma força muito grande vindo desse tipo de evento. Então, isso é o primeiro registro. O segundo é que isso, que esse tipo de apoio, eles fazem parte de uma política deliberada que a gente tem tomado, porque, como Secretaria de Cultura, a gente tem um conjunto de atividades que são importantes, que são permanentes, e que a gente tem que fazer e tem tentado fazer da melhor forma possível no campo da difusão. Por exemplo, nós temos esse espaço aqui, o Teatro Carlos Gomes, e aqui, periodicamente, os orquestras sinfônicas, os festivais que a gente apoia, de cinema, de teatro, enfim, tem todo esse grupo de atividades. Mas também temos atividades importantes da salvaguarda da cultura popular e tradicional, que nós mantemos, os pontos de cultura, todas essas atividades. Mas nos parece que é fundamental, nessa gestão que a gente faz, o ponto em que a cultura converge com a transformação social, que é justamente o tema que será tratado aqui. Por isso, me parece importante chamar a atenção que nós temos tentado trabalhar, sobretudo, nessa perspectiva. Acho que a função mais nobre que nós temos é esta. e a forma que a gente tem encontrado de dar conta disso nas políticas públicas é com foco muito forte na questão da formação. É o epicentro da nossa atividade, a formação. A gente tem conversado com algumas coisas que me parecem importantes. uma delas é um programa que é coordenado pelo Elialdo, que está sentado ali, que a gente chama de Laborarte. A gente tem três bairros que são considerados de alta vulnerabilidade, que são Terra Vermelha, Lava Rosa da Penha, Vila Nova de Colares. A gente está com um laboratório em cada um desses lugares fazendo uma coisa de formação, um curso de formação bem genéricos na área cultural. A ideia não é formar profissionais, mas a ideia é dirigir os jovens entre 15 e 24 anos dessas localidades, que vivem nessas localidades, para o conhecimento dessas linguagens, dessas experiências, para tentar orientar futuras carreiras nessas áreas. Então, junto com isso, a gente tem que tentar dirigir os nossos editais também. A gente vai lançar no mês que vem, provavelmente, os editais de 2016, na socialização, feito oficinas que se localizam nessas mesmas áreas. E se a gente comparar os editais anteriores que a gente estava usando no passado, que foi o primeiro que nós dirigimos, a gente vê que ele está geograficamente bem interiorizado, distribuído por mais da metade dos municípios do Espírito Santo. Se a gente pegar a faixa etária dos premiados, evite que ela caiu, são mais jovens, estão mais localizados em áreas menos favorecidas, digamos. Enfim, então, vou dar um exemplo, não quero me alongar muito, mas quero dizer assim, nos parece que isso é a missão mais nobre que nós temos. Acima ou ao lado das outras, que também são importantes, mas essa é uma missão que a gente... É uma coisa que me parece importante no Brasil, e assim, as políticas públicas, elas são feitas numa direção. No processo, elas vão sendo apropriadas progressivamente pela classe média, até que nós temos um Estado, historicamente, que só se ocupa de favorecimento das classes médias. Pega os programas de Bolsa de Estudo, pega todos esses programas, nos últimos 20 anos, sei lá, a gente pega, vai ver esse direcionamento. Então, a nossa tentativa é desconstruir essa tendência histórica, que você tenha uma concentração nesses setores sociais, trazendo, então, as nossas políticas para os setores sociais mais pobres, vou usar uma palavra que não é muito usada, mas, enfim, para esses setores sociais e que também mais jovens e que estão em situação de risco social. Essa é a ideia e levando políticas de formação no fazer cultural. Esse é o registro que eu queria fazer. Obrigada, João. Vamos passar a palavra para o Guilherme, agora? Pode ser? Só para a gente... A gente vai passar a palavra, então, agora para o Guilherme, do Ministério da Cultura e aí, continuando o nosso ciclo. Aqui a gente não fez primeiras damas, não, tá? Você me perdoa, mas tem um objetivo que vocês vão entender daqui a pouquinho. Alô? Oi. Boa noite a todos e a todas. Não estou vendo vocês, mas sei que vocês estão aí, né? Tudo bem. Essa luz está bem aqui na frente, mas conseguimos conversar. Então, obrigado pelo convite. Queria muito agradecer aqui a organização do evento, do Reconecta, em nome do Fabrício. Agradecer a oportunidade de estar discutindo esse tema aqui com a Aline, com a Laura, com a Eliane, com o secretário João. Para a gente é uma oportunidade muito importante o Ministério vir até aqui, estar aqui presente, conseguir ter esse espaço de interlocução direta com vocês, num ambiente muito propício a esse debate qualificado, estimulado por vários temas que esse encontro estimula, traz temas relacionados à economia, temas relacionados à ocupação dos espaços públicos, relacionados à questão da organização cultural na base, relacionada à questão das mulheres, à própria questão da música. Enfim, a gente, olhando ali a programação do evento, viu que muitas das agendas do Ministério da Cultura podem ser discutidas aqui, através dessas linhas da programação. Então, a gente está muito contente de estar. Venho trazer aqui um abraço do ministro Juca Ferreira. Hoje não pôde estar aqui. Várias agendas complicadas lá em Brasília, inclusive uma relacionada a recursos financeiros. E o secretário, não sei se aqui a vida está boa, lá está um pouco difícil, mas a gente está brigando para melhorar. Mas eu queria trazer um pouquinho aqui como o Ministério tem visto esse posicionamento da cultura e das políticas culturais nessa agenda de transformação social. E aí, falando um pouquinho do aspecto mais geral, a gente conseguir pontuar algumas questões que o Ministério tem trabalhado mais ativamente e que passam a ser prioritárias na nossa agenda. E, certamente, coisas que a gente vai colocar aqui para serem debatidas com vocês. Então, a primeira coisa é dizer que no Ministério da Cultura é muito importante que a gente consiga colocar o debate da cultura, das políticas culturais, no centro da agenda de desenvolvimento do país. Isso acaba ficando aqui numa camada de proselitismo. Isso se diz há muito tempo. Isso é uma coisa que é óbvia. Isso é uma coisa óbvia, mas não é trivial. Isso é uma coisa que a gente percorre há muitos anos de fato é. De fato, o setor da cultura é o setor social que mais carece de fazer parte dessa agenda central de desenvolvimento, da própria discussão da ideia de desenvolvimento, mas a gente acredita que o Ministério hoje está alicerçando as bases, estruturando as políticas estratégicas para a gente conseguir de fato chegar nesse centro da agenda do desenvolvimento do país. No começo, na gestão do Gil, do Juca, em 2003, 2004, 2005, naquela primeira fase que teve, tinha um desafio muito premente que era fazer com que o Ministério conseguisse ampliar o seu arco de interlocução e de implementação das políticas. O que isso quer dizer? Historicamente, fazer política cultural no Brasil e ter esse debate sobre a inserção cultural na agenda social era uma coisa muito restrita. o diálogo que o Ministério da Cultura tinha com o setor cultural era um diálogo quase que diretamente com os artistas, com os produtores, com os criadores da cultura e, principalmente, do campo das artes e dos setores mais tradicionalmente organizados, aqueles que são historicamente mais consolidados, patrimônio histórico, museus, enfim, coisas que já estão ali na agenda. Qual foi o primeiro desafio, então? Era fazer com que o Ministério da Cultura tivesse uma inserção social que fosse muito mais ampla à altura da complexidade da cultura brasileira. O que significa isso? Primeiro, é fazer com que a interlocução do Ministério não fosse só com o produtor, com o artista, com o criador, mas fosse com a base social brasileira, aqueles que consomem cultura, aqueles que fruem da cultura, que usufruem os processos culturais e que no seu cotidiano estão todo dia produzindo cultura, se expressando culturalmente, desenvolvendo linguagens artísticas, participando das bases da cultura nacional. Então, parece também que era uma mudança simples, não era. É como se a gente fosse fazer um paralelo, como se o Ministério da Saúde só fosse lidar com os médicos e não com os pacientes, como se o Ministério da Educação só lidasse com os professores e não com os estudantes. era mais ou menos essa chave que precisava ser virada. E uma segunda chave que era, a gente precisava ampliar o espectro de temas da cultura, de coisas que faziam parte da circunscrição do Ministério, daquilo que o Ministério precisava atuar, porque isso faz parte da cultura brasileira. E aí surgiram os editais pela diversidade cultural, uma linha de ação voltada ao empoderamento das bases culturais através do Cultura Viva, as ações relacionadas à cultura digital, as ações de internacionalização da cultura brasileira, as ações relacionadas aos povos indígenas, às comunidades ribeirinhas, quilombolas, aos povos tradicionais, enfim, todos esses temas e setores que hoje a gente já lida com naturalidade como pauta da nossa agenda de política pública, mas que há 10 anos não era. Qual que é o desafio agora? O desafio agora é a gente fazer um ministério que já considera essa base, e essa base foi estruturada numa construção conceitual de três dimensões. A gente tem que trabalhar as políticas culturais na dimensão de acesso, de cidadania, de direitos culturais, na dimensão econômica da cultura, dos processos econômicos que ela gera e na dimensão simbólica da cultura. Essa tridimensionalidade ainda é atual, ainda serve como base do programa do ministério, é claro, mas a gente precisa construir um ministério da cultura, a relação com os estados, com os municípios, com a sociedade civil, com os movimentos, já numa outra base, numa base que vai lançar as perspectivas de futuro da cultura no Brasil, que vai construir, e o ministro tem usado muito essa expressão que eu acho que de fato é muito feliz, a gente está trabalhando para construir um ministério pós-crise, um ministério que consiga entrar na agenda social do país de forma efetiva, fazendo ações que sejam eficazes na ponta, destravando gargalos que vão de fato gerar algum tipo de desdobramento social. E aí acho que a gente tem três grandes desafios na atualização dessa agenda e dessa base conceitual que alicerça todas as políticas do ministério. O primeiro é pensar a nova relação entre Estado, cultura e sociedade. A gente precisa fazer com que o Estado brasileiro, e aí em todos os níveis, ele consiga ser mais permeável às demandas da sociedade, ele consiga compreender melhor aquilo que vem da base social, ele consiga compreender melhor a sofisticação, inclusive, a complexidade que tem cada um dos setores, cada uma das linguagens, cada um dos campos da cultura que são muito diferentes entre si. E essa complexidade do setor cultural também veio muito pelo estímulo que o ministério teve nesses anos todos, nessa década, de falar assim, ó, o setor da cultura precisa ir além simplesmente da reivindicação pelo edital, da reivindicação pelo recurso. E, de fato, isso aconteceu. hoje os movimentos culturais, eles têm uma maturidade que façam que eles apresentem a sua demanda para o poder público de uma forma muito mais organizada, muito mais complexa, muito mais sabendo que, de fato, precisa ser desdobrado, ativando o Estado no seu papel regulatório, quando ele precisa criar balizas para determinado setor estratégico acontecer, ativando um aspecto de financiamento do Estado, ativando um aspecto de indução de processos. ser permeável, fazer com que a gente consiga absorver as demandas é essencial. E aí, o ano passado, por exemplo, a gente teve uma ação muito importante que esse ano vai se concretizar e que vai lançar as bases também para o ano que vem, que foi um novo Conselho Nacional de Política Cultural. Acho que todo mundo acompanhou, teve a etapa aqui do Espírito Santo também. Foram mais de 70 mil pessoas participando numa escola de um conselho setorial da área social. Nenhum conselho, nenhuma eleição de conselho social foi tão grande quanto essa, nem no campo da saúde, da educação, nenhuma outra. Isso, para a cultura, é muito importante. Significa que, de fato, a gente consolidou a ideia da participação social como um direito cultural, como algo que as pessoas se empoderaram. Então, hoje, a gente tem um Conselho Nacional de Política Cultural que está organizado em colegiados de diversas áreas com maior legitimidade, com maior credibilidade e com maior qualificação pelo processo todo que aconteceu durante o ano passado inteiro. e agora a gente lança as bases para a Conferência Nacional de Cultura que vai acontecer em 2017, que vai ter que discutir um novo plano nacional de cultura, que vai ter que discutir novos marcos legais para a cultura, que vai ter que discutir formas de participação alternativa, formas de participação que tem que considerar no campo da cultura não só os grupos institucionalizados, formalizados, mas os coletivos, os grupos que trabalham em outra dinâmica social que não é só essa. Tem um outro desafio que é um desafio muito importante que é discutir a agenda de cultura e desenvolvimento. E aí, de novo, sair do proselitismo e conseguir entrar efetivamente nessa agenda. E o desenvolvimento não é só econômico, é também, e é essencial que a gente discuta. É essencial que a gente coloque a economia da cultura como uma economia alternativa ao modelo de economia que a gente tem hoje. O Brasil precisa sair, inevitavelmente, de um papel de produtor e exportador de commodities que é um papel limitado para o potencial que o Brasil tem, pelo potencial de criatividade que o Brasil tem, pela sofisticação que a área cultural e que as áreas criativas têm e que podem oferecer para a agenda de desenvolvimento uma coisa muito mais contemporânea, muito mais inteligente, muito mais prática, muito mais rentável, porque os recursos da criatividade são recursos infinitos. Uma agenda pós-industrial organizada em serviços, os setores culturais têm muito a contribuir com uma agenda de econômico real, mas aí a gente também precisa romper alguns preconceitos. A gente precisa, por exemplo, fazer com que os setores da cultura discutam a economia, traduzir a linguagem econômica para os setores da cultura e fazer com que cada ator que já é um ator cultural também seja um ator cultural econômico, que consiga entender qual é o potencial de desenvolvimento da sua economia com a atividade que ele já faz, seja atividade de música, de teatro, de dança, seja a ativação de um ponto de cultura, seja a organização dos coletivos urbanos, seja através da gastronomia, seja através de tudo que se faz por meio da cultura. Mas também a gente usar a cultura para discutir as próprias bases da ideia de desenvolvimento que a gente tem. A nossa ideia de desenvolvimento é a ideia de desenvolvimento predatória, que não se alicerça na sustentabilidade, não se alicerça no cooperativismo, não se alicerça no colaborativismo, no uso mais racional do tempo, os valores que discutem a economia hoje têm que ser valores culturais, têm que ser valores que permitam que a gente olhe para a sociedade olhando para o futuro e não olhando para o passado. E a cultura tem muito a contribuir com isso. E por isso que também a gente está focando muito, priorizando demais a agenda de economia da cultura. Hoje, o Ministério inteiro está incumbido discutir a economia da cultura, não é só uma área. Hoje, museus estão desenvolvendo um plano de economia da cultura, patrimônio está desenvolvendo um plano de economia da cultura, por exemplo, para ativar os centros históricos que hoje ficam desvalorizados e que têm um grande potencial. A área de diversidade cultural está discutindo as economias colaborativas, por exemplo, através da rede do Cultura Viva. A Palmares está discutindo, por exemplo, a economia do Carnaval. Tem todas as áreas do Ministério hoje a serviço, em prol, de termos várias agendas setoriais de economia da cultura muito fortes. e tem um terceiro desafio programático importante que é a questão dos direitos culturais. A questão dos direitos culturais é central e é central para a gente conseguir mudar o patamar de onde o setor social da cultura se encontra. O que eu quero dizer? A consciência dos direitos culturais é algo muito cru ainda no Brasil, é algo muito incipiente, muito recente. Se você pegar qualquer outro, em comparação com outros direitos sociais, eles já estão muito mais evoluídos, tanto para o Estado quanto para a sociedade. A consciência de direitos nas áreas sociais já está muito mais evoluída. Se você perguntar no campo da educação, a gente sabe quais são os direitos no campo da educação. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, merenda escolar, transporte escolar, direitos dos professores. Na área do trabalho, mais ainda, a gente sabe de lá, décimo terceiro, férias, aviso prévio, tal, tal, tal. Na área da seguridade social, enfim, na área da cultura a gente não tem essa clareza. E essa clareza dos direitos culturais é algo essencial para a gente mudar o patamar, conseguir inclusive mais recursos para a cultura. Por quê? Porque se entender como sujeito de direito é a primeira etapa para a gente conseguir reivindicar esse direito. E se entender sujeito de direito significa a gente conseguir saber que direito é esse. Se a gente sabe quais são os direitos culturais, direito de acesso à cultura, direito à liberdade de expressão cultural, o direito de acesso à vida cultural do outro, direito de expressão dos conteúdos culturais na internet, o direito, enfim, um rol todo de direitos que existe que a gente precisa se empoderar deles, faz com que a sociedade organize melhor o seu pleito, sofistique cada vez melhor o seu pleito, o Estado consiga prestar melhor esses direitos culturais através de política pública e até o judiciário lidar melhor com a cobrança para que esses direitos aconteçam. O papel do judiciário hoje no Brasil com relação à cultura é muito ruim. O judiciário lida com a cultura no patrimônio histórico porque tem interesse da especulação imobiliária, porque precisa resguardar as leis de uso e ocupação do solo, de direito urbanístico, etc. Mas e no campo da cultura? A gente perde expressões culturais, a gente deixa de conseguir consolidar várias coisas no campo da cultura porque a gente não consegue alicerçar esse sistema em que a sociedade sabe quais são os seus direitos, o executivo sabe quais são para prestar e o judiciário tem que saber cobrar também. Então, três desafios programados que organizam a nossa agenda em políticas estruturantes, em políticas que a gente vai conseguir a hora que sair dessa crise, a hora que avançar da crise econômica, a hora que sair desse lamaçal que está a crise política brasileira por um milhão de fatores, a gente ter o ministério e ter o setor cultural preparado para dar esse salto que precisa dar e aí sim a gente conseguir fazer uma agenda de transformação social efetiva através da cultura. A cultura não pode ser a cereja do bolo, a cultura não pode ser ornamental, a cultura não pode ser acionada quando precisa dar uma corzinha para determinada política que está sendo realizada. A cultura é transversal a todas as políticas sociais. A gente teve uma experiência muito interessante lá na prefeitura de São Paulo, o atual ministro Juca Ferreira era secretário municipal de cultura lá e teve um momento muito interessante que o prefeito, o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, chamou o secretariado inteiro da prefeitura, eram 30 secretários, chamou o secretário de cultura, o Juca, e falou, Juca, conta agora qual que é a política cultural aqui de São Paulo porque todas as outras políticas do município, direitos humanos, segurança urbana, rede de meio ambiente, saúde, transportes, mulheres, pessoas com deficiência, enfim, todas elas vão ter que incorporar o retorno cultural nas suas ações. Isso é uma mudança de paradigma essencial porque faz com que a cultura saia de uma imagem histórica de que ela é superficial, ela é a última coisa do orçamento, ela é a cerejinha do bolo para ser aquilo que faz a liga entre todas elas. Por quê? Porque qualquer mudança social, qualquer mudança de transformação, e aí eu estou dando um exemplo específico das cidades, mas em várias outras agendas a gente tem isso, só vai ser uma mudança efetiva se além da política em si concreta, recurso, meta, objetivo, coisa para se transformar, tiver acompanhada de uma mudança valorativa, uma mudança comportamental, uma mudança de mentalidade das pessoas. E nisso, a cultura tem um papel fundamental. Voltando, por exemplo, das cidades, o cara optar por pegar um ônibus e usar ciclovia não é só uma política urbana de mobilidade e transporte, não é só ter mais ônibus e ter ciclovia, é uma mudança de valores daquele indivíduo na sua convivência com o espaço público. Ele acha melhor ele conviver no ônibus, ele pegar a bicicleta, ele usar o tempo, ele olhar a cidade, ele conviver com as pessoas do que ficar enfiado no carro, preso no trânsito. Isso é uma mudança cultural. O cara reciclar lixo, o cara contribuir para ter menos enchente na cidade através da reciclagem de resíduos sólidos e tudo, é uma mudança cultural. O cara ocupar os espaços urbanos, fazer festa na praça, os coletivos irem para a rua, o carnaval de rua se desenvolver, isso é uma mudança de segurança urbana, de ativação dos espaços. Sim, mas é uma mudança cultural, comportamental, valorativa. isso a gente, como setor cultural, não só como ministério, tem um papel fundamental para fazer. E aí tem várias coisas que a gente está trabalhando nesses desafios todos para conseguir ser um ministério pós-crise. A gente está com a Política Nacional de Artes na rua, que está conseguindo, e isso vai acontecer até o primeiro semestre, mostrar as dificuldades e os gargalos e os objetivos, as perspectivas de cada um dos setores artísticos, do teatro, da dança, da música, do circo, da literatura. E através dessas linguagens a gente tem uma robusta política nacional de artes no Brasil. A FONAD precisa se reciclar. A gente está fazendo uma regulação do direito autoral para que a gente vire a chavinha e consiga ter as tecnologias e o ambiente digital como um grande ambiente de circulação de conteúdo cultural. Mas para isso os autores têm que ser remunerados, a gente tem que ter uma lei de direito autoral mais justa que não considere todo mundo pirata na hora de ficar baixando conteúdo na internet. Nós vamos ter que virar essa chave. A gente foi conversar hoje com o senador lá no Senado que vai ser o relator do novo ProCultura que é a lei que reforma a Lei Rouanet. Não dá para a gente ter uma lei que seja tão concentradora, tão excludente, que só considere poucos grupos artísticos como beneficiários. Tem que ser uma lei, sim, que estimula a economia, estimule o lucro. A gente não pode cair nessa pegadinha de que o setor cultural não pode ser lucrativo. Ele tem, sim, que ser lucrativo. Ele tem, sim, que gerar economia. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser acessível, tem que ser democrático, tem que fazer com que aqueles setores que não conseguem acessar recurso público acesse recurso público. O financiamento não pode ser só incentivado via empresa, tem que ter financiamento do Fundo Nacional de Cultura na distribuição fundo a fundo. A gente está entrando em uma fase nova do Plano Nacional de Cultura que vai trazer bases para o desenvolvimento da cultura daqui a 10 anos. Isso tem que ter Plano Estadual de Cultura, tem que ter Plano Municipal de Cultura que amarre todas essas coisas. O Cultura Viva está em uma nova fase de autodeclaração dos pontos. Então, os próprios pontos dizem, se consideram pontos de cultura, formam um grande movimento social da cultura, se articulam em rede e vão organizar também melhor suas demandas para a gente conseguir prestar. Então, a gente vai ter um desafio novo que é o que fazer com todos esses pontos de cultura que vão surgir com a autodeclaração. A agenda de cultura de cidades que eu acabei de falar é uma agenda essencial, contemporânea, porque os grandes movimentos hoje de direito à cidade são movimentos culturais. Na década de 70, 80, 90, era um movimento de moradia. Continuam sendo, mas os grandes atores de transformação da cidade hoje são os atores da cultura. É o povo que vai para a praça, é o povo que quer a ocupação dos espaços públicos, é quem está fazendo o carnaval de rua, é quem está fazendo arte pública, é quem está fazendo o sarau na periferia, é quem está ativando a rede do funk, do hip-hop na periferia. São esses atores que vão fazer essas transformações. Então, eu queria trazer um pouquinho, eu peço desculpa para a Laura por ter me alongado, mas, assim, a oportunidade de falar e a gente quer vir mais, inclusive, para cá, para a Vitória, para o Espírito Santo, a gente tem vindo pouco, precisa corrigir isso, mas queria muito aproveitar essa oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, sobre como a gente está tendo essa visão de futuro e também ouvir de vocês as contribuições para a gente avançar nesse processo. Então, obrigado pela oportunidade, o Ministério da Cultura está sempre à disposição para a gente fazer o diálogo e construir junto e parabéns pelo evento. Agradecer ao Guilherme pelo panorama. A gente, eu disse que tinha um motivo, a gente colocou o secretário João e o Guilherme para falarem primeiro, a gente vai ouvir agora a Eliane e, por fim, o Fábio Malini, porque a ideia era exatamente a gente ter esses dois panoramas das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas a nível estadual e a nível nacional. A ocupação, acho que é uma palavra-chave para as nossas discussões aqui. E agora a gente vai ouvir um pouco de uma experiência na prática, olhar um pouco o outro lado e depois ouvir a visão também de um pesquisador. Malini também atua nessa área de democratização, mas uma visão também de um outro lugar para que a gente possa, então, fechar esse espectro e política pública, academia e o dia a dia na prática do debate em torno dessa palavra que eu acho que é muito central nesse evento e nessa noite que é a ocupação através mesmo da cultura. Então, a gente vai ouvir agora a nossa convidada Eliane. Obrigada. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Agradeço o convite. Para mim, essa minha atuação aqui é inédita e tem sido... E é muito boa, uma experiência maravilhosa. Eu não chego... Não sou uma pesquisadora, profunda, como professor, num trabalho especificamente com o tema, com o assunto e cumprimento a todos aqui e agradeço a todos por esse trabalho e essa dedicação relacionada à cultura. eu vivo da cultura, eu sou alimentada e sustentada com uma cultura que há muito tempo eu vivo do hip-hop. Então, minha família toda é sustentada com essa cultura, com o rap e o hip-hop. E estudei, sou advogada, com esse dinheiro e hoje tenho dois filhos que estudam e estudo em escolas particulares com esse dinheiro e acompanho corpo a corpo essa transformação cultural que acontece em São Paulo e no Brasil. E eu vejo que essa questão da transformação ela tem muito a ver com a transformação que nós estamos passando mesmo. Essa exigência que o secretário disse que, olha, foi um boom assim todo mundo participar dessa roda, dessa conversa. E isso tem a ver muito com a transformação que nós estamos vivendo com a nossa classe social hoje. Eu vou só ler um pedacinho, é um minuto só de uma coisinha que eu anotei aqui, que é uma observação que a gente vai entender por que a cultura hoje é um agente transformador maior ainda. Porque a educação chegou transformando. Então, eu vou falar só da questão universitária que ela vem transformando com a iniciativa do governo federal que foi com a criação do ProUni em 2004. E aí o que acontece? O ProUni, acho que todo mundo aqui já sabe, eu só vou falar rapidinho, ela oferece 50% de desconto na bolsa até 100% de desconto de bolsa de estudos para os alunos que vão de baixa renda que vão para a universidade. Isso é um grande diferencial, porque quando a gente vai para a faculdade, quando a gente entra na faculdade com uma venda e a gente sai da faculdade enxergando como uma lupa. Então, o estudo, a universidade, ela é um agente transformador. A educação, ela transforma muito. Aqui só tem um dado, um dado do ProUni, que ele foi criado em 2014 e nessa, quando foi criado, nós tivemos 384 mil e 63, 384 milhões, mil e 63 candidatos. E nesses candidatos, 50% desses candidatos eram mulheres. hoje nós temos a maior parte dos candidatos hoje são, 62% são de inscritos, são de mulheres negras. 409 mil 527 inscritos foram o total. Então, o que acontece? O programa, esse programa ProUni, ele fez o quê? Ele fez com que agentes do ponto de pessoas fossem estudar, saíssem de lá com essa venda que eu acabei de dizer e depois a gente faz o quê? Aí vamos ver o que acontece com a cultura. Abre o ponto de cultura, estuda o edital, verifica, exige, quer um pouco mais, sabe o que se passa, está certo que precisa estudar mais, saber mais o que a cultura oferece como professor, qual é o direito que eu tenho na questão da transformação cultural. E o que o secretário acabou de falar aqui é uma coisa que a gente coloca na prática como educadora, eu como mãe, eu tinha que direcionar meus filhos para o que eu queria, é o que eles estão fazendo aqui. Eu queria que os meus filhos tivessem um grupo de amigos, então, desde pequeno, eu coloquei lá na escola para estudar, para ir para a academia, porque ia ter um grupo de amigos que era a geração saúde. Então, quando você oferece um edital para aquele grupo, você vai direcionar aquele grupo para aquela cultura, então, você está direcionando um grupo para aquele tipo de educação. E isso é uma atitude extremamente inteligente. É uma coisa que a mulher, eu, no caso, mulher, eu fiz ali no pequenininho e que eu estou vendo acontecer no macro e que é fundamental, porque a gente tem que direcionar. Não se pode ter um número grande de jovens ociosos sem fazer nada, porque o governo não injeta o dinheiro na questão cultural. O rap, o hip hop, o break, toda a forma de se expressar, o poeta, a poetisa, a mulher negra principalmente com toda a sua falta de oportunidade, com toda a sua falta de voz, precisa ser inserida nesse campo, nesse campo cultural. Precisa ser ouvido, precisa ser abraçado, porque, através da cultura, por que o rap, o Racionais, ele se desenvolve, ele é tão amado pelo Brasil inteiro? Porque o papo é reto e, através da cultura, o papo é reto. a gente entende muito rapidamente qual é a mensagem agora. Para receber essa mensagem, a gente precisa ocupar o espaço. Eu acabei de dizer, eu estava falando ainda há pouco, que é muito importante que a gente ocupe esse espaço aqui, porque cortam-se as arestas, aparam-se as arestas, tiram-se os bichos. O espaço vê que a gente, da comunidade, não é bicho e a gente, que é da comunidade, a gente vê que o espaço não é bicho. A gente tem direito de ocupar todos os espaços, seja através do Reconecta, seja através de um edital, seja através do Ministério da Cultura, nós temos que ocupar todos os espaços. Eu vejo isso diuturnamente. Agora a gente está trabalhando o mês do hip-hop, a semana do hip-hop em São Paulo, e aí a gente vai ocupar leste, oeste, norte, sul. O que tem de artista, o que tem de jovem querendo trabalhar, querendo uma oportunidade para apresentar o seu trabalho, e aquilo faz com que ele, aquilo faz, esta oportunidade, faz com que o jovem pense de forma positiva outras coisas, trabalhe de forma positiva outras coisas, é um dinheiro que é ínfimo para a cultura, para investir na paz que ele vai ter. É um dinheiro muito pequeno quando a gente vê isso, o tipo de coisa. Eu vejo lá na semana do hip-hop, o que acontece? Está sendo investido, se eu não me engano, dois milhões de reais para a semana do hip-hop em São Paulo. Para que isto aconteça, nós nos reunimos toda semana lá. Tem lá um espaço que a prefeitura cede e o pessoal vai lá, se conhece, fala, debate, levanta os ânimos, acalma os ânimos, os ânimos, e eles vão fazer, saem de lá com a cabeça voltada para outra coisa, vão conhecer outra coisa, vão conhecer outros artistas, outras propostas. Então, não se direcionam para uma coisa ruim. É isso que é a cultura. A cultura é um agente de transformador que, como ele fala o tempo todo aqui, ela realmente não é a cereja do bolo. Ela realmente não é. Para a periferia pobre e negra, ela realmente é a fundamental. Ela tinha que estar no topo da lista. A gente vai para, entra, quando você vê os dados de um ProUni, quando você vê os dados que as pessoas foram lá, estudaram, e, a partir dali, busca uma forma de cultura mais elaborada, uma forma de cultura mais elaborada, mais exigente, vive daquilo, transforma o seu entorno. Eu acabei de participar de uma roda de conversa onde um entorno é todo transformado. Onde quer que eu vá, eu vou lá em São Paulo, a primeira coisa que eu observo é o que a cultura faz com o entorno. Existe um centro cultural Monte Azul que tem um teatro, ali o entorno é todo modificado. Existe uma casa amarela, o entorno é todo modificado. Então, não é só ali dentro que a cultura funciona. Ela funciona, ela abraça tudo que está ali em volta. Então, eu posso ficar dando exemplos reais aqui do que a cultura faz, mas a parte técnica já foi bem explicada. e acaba que me resta só dizer que realmente ela é fundamental. E principalmente para o jovem negro, o índice, eu não posso deixar que o índice de mortalidade da juventude negra é assustador, é assustador. E a gente sabe perfeitamente que não é só a falta de cultura que faz com que esse jovem negro seja perseguido e morto. A falta de cultura, a falta de um entrosamento, de uma aproximação, tudo isso faz. Então, a cultura para o bairro pobre, para o bairro necessitado, isso é fundamental. Todo governo tem que fazer isso, a gente pede isso. lá em São Paulo, a gente pede o Juventude Viva que é uma forma de ajudar, é específico para o jovem negro, que é o Juventude Viva, é uma verba específica para o jovem negro, para tirar o jovem dessa margem de criminalidade. Então, a cultura é um agente fundamental para o meu povo, para o povo negro, para a mulher negra, para o jovem negro, ela é fundamental para a gente diminuir todas essas todas essas injustiças, todos esses assassinatos, toda essa falta de entrada no mercado, toda essa discriminação que a gente passa. A gente não pode chegar na porta de um teatro e ser discriminado na porta do teatro pelo seu cabelo, pela sua roupa. Hoje, aqui, eu vi alguma coisa parecida assim. Não foi adiante, mas eu vi alguma coisa parecida. Então, a cultura, ela tem que vir de todos os lados para a gente ser inserido e ir acabando até com essa questão da discriminação. Quer dizer, você é negro, você não pode chegar na porta do teatro. Então, é cultura para todos os lados, vai melhorar para todo mundo. Eu espero que vocês entendam a mensagem que eu quis passar e que eu acho que é fundamental. Eu vivo da cultura, da transformação cultural e eu sei da necessidade que é a transformação cultural para a periferia, para todo mundo e para o entrosamento entre um povo e o outro e uma classe social e outra. Então, é fundamental que todos nós tenhamos esse entrosamento. Muito obrigada. Agradecer a Eliane pela fala dela. Acho que comprova o que a gente pensa com relação a investimento em cultura. Tanto a fala do Guilherme quanto a fala da Eliane mostram que investir em cultura é também investir em segurança, é também investir em saúde, é também investir e quando a gente participa de uma discussão como essa, a gente vê que realmente a cultura permeia vários temas e um desses temas é o tema que a gente vai incluir nessa conversa agora, que é a tecnologia também, tratar um pouquinho disso. Maline, ouvi o professor então, Fábio Maline, colocando um pouco da visão da academia e um pouco da vivência dele com movimentações ligadas à tecnologia e à cultura nessa conversa. E aí depois a gente parte para as perguntas. Bom, boa noite. Eu preparei um texto para ser lido digitalmente. Então, eu não vou ficar lendo o tempo inteiro, até porque quando eu leio eu gosto de tentar, eu estou tentando vê-los, eu tenho um pouco de fotofobia, então, às vezes, eu não consigo ver ninguém. mas eu vou primeiro agradecer, dizer boa noite a todos, agradecer o convite feito pela organização do evento, particular ao Fabrício Noronha, essa alma inquieta que insiste numa existência provocadora e numa cidade recheada de possíveis, numa política da vida. Agradeço a provocação que ele me fez, sobretudo porque ele sabe que meu tempo é o dia e à noite eu tenho uma certa dificuldade de concentração. Uma provocação também porque é um convite ao encontro com a cena local, a cena cultural da cidade, uma cena que eu me afastei desde 2009 para testar novos mundos. Então, é um convite ao retorno a esta cena, um retorno para colaborar na produção cultural do que eu chamo da camada física e a camada lógica do território, do espaço. Afinal, o território que a gente vive, a cidade que a gente vive, ela não é só feita da sua camada física, mas de uma camada tecnológica, lógica, que todos nós construímos também coletivamente. Então, queria saudar também a mesa, a Ana e sua delicada escritura, que sempre acompanho, ao João Galberto, mestre, com sua notória emerência, meu colega da universidade, a Eliane Dias e sua história de luta no campo do direito da população negra, ao Guilherme Varela, que eu acompanho desde as memoriais lutas do marco civil e do campo dos direitos autorais. O título dessa mesa, só para lembrar, é A Cultura como Gatilho das Transformações do Brasil. Eu queria, lógico, fui muito tentado a falar sobre o Brasil, mas eu queria falar sobre aqui, este território. Então, de fato, a cultura, do ponto de vista mais geral, e a informação, possuem uma centralidade nas transformações dos processos produtivos. É verdade que nesse capitalismo turbinado em rede, rizomático, cognitivo, pós-moderno, seja lá o nome que a gente queira dar, é um capitalismo que não cessa, que não cessa, não para de incorporar nossas diferenças, nossas comunidades, nossa linguagem, e até faz regulações algorítmicas nisso. Enfim, capta toda a nossa força cérebro, que faz com que o nosso corpo fique ávido por movimento, por malhação, mas a nossa alma fique intensamente cansada de tanto botar a criação no processo produtivo. Então, a cultura, a criação, a invenção se inscreve cada vez mais nas mercadorias e escreve conceitos como exclusividade, inovação, tendência, valor agregado, fazendo com que todas as dinâmicas econômicas de um café colhido, viu, João, trouxe o exemplo do café, de um café colhido a um software desenvolvido, tornam-se eles todos produtos daquilo que uma certa vulgata chama de economia criativa. Então, essa centralidade da cultura na economia, essa centralidade cultural obtida após o advento desses processos produtivos just in time, fez com que o eixo da produção também saísse das fábricas. Não é a fábrica o local da alta produção. A alta produção se faz nas metrópoles. E nas metrópoles, todo um conjunto diversificado de coletivos, empreendedores políticos, políticas estatais de fomento, agenciamentos experimentais, grupos de inovação, vão criando redes de cooperação produtiva, de modo que não há cidade no mundo nesse capitalismo onde não tem fuga dele, que prescinda de toda uma vitalização de suas espacialidades a partir de um trabalho dessa multidão de gente, de singularidades em rede que cooperam. Em algumas cidades, a fábrica, ainda baseada na crença que é a própria centralidade do desenvolvimento, na própria convicção que é diferentona, insiste apontar que o comum, ou seja, o ar que respiramos, a água que tomamos, a linguagem que criamos, nada tem a ver com ela. Assim, o ar, pesado de toxinas, o mar, pesado de minério, a água, recheada de lama, constrange a metrópole, que se vê freada em sua vocação criativa. Quando falamos centralidade da cultura, não estamos de brincadeira. Não é um acordo com o regime de tolerância à cultura do pó preto, que atravessa linhas e mais linhas dos poderes, sedimentando uma cultura exclusivista, de uma elite que tema compactuar com esse tipo de desenvolvimento, que condiciona o criador aos departamentos de marketing dessas empresas. Quando falamos em centralidade da cultura, significa que afirmamos uma centralidade dos movimentos da metrópole. Esse evento, ele é criado pelos movimentos da metrópole, com a autonomia que esses movimentos trazem. Então, afirmamos uma governança, uma política, um programa, cuja gestão e fabricação são dos movimentos metropolitanos, a metrópole que é a nova fábrica. Então, gostaria de falar de alguns sintomas da nossa metrópole, desse lugar que vivemos, que demonstram um certo divórcio entre os regimes da cultura da centralidade, que é essa cultura exclusivista, que o acesso à cultura é para poucos, para a cultura da centralidade da cultura. E aqueles que ainda militam na cultura da centralidade sabem que vivem seus últimos momentos, sabem que a tendência, tendência aí bem no sentido marxista do termo, a tendência de reunião, de tesão pela criação, pela cooperação, pela conexão, pelo encontro, aponta para uma inteligência difusa, cuja centralidade da cultura reside em trabalho vivo das pessoas da metrópole. Então, quero refletir alguns desses sintomas, dessas perturbações, reforçá-los, marcá-los e tirar dessa conversa e dessa reflexão dessas perturbações, talvez, três eixos, três questões que essas perturbações nos trazem, tanto para pensar e produzir cultura. O primeiro desse programa me parece que está alicerçado no deslocamento da ideia do pobre como um conceito quantitativista, economicista, para a ideia da emergência das minorias, porque o pobre, no sentido econômico do termo, vasto do termo, não tem cor, não tem local de moradia, não tem gênero, não atravessa nenhum desses campos minoritários. Me parece que a gente vive uma perturbação que realoca as minorias, algumas minorias majoritárias, como é o caso da mulher, como é o caso da população negra. Então, eu queria começar com um relato perturbador do nosso lugar. O relato é de Luiz Mário de Andrade, de 39 anos, morador de Cariacica, que pertinho. Mário teve o filho e o sobrinho, ambos negros, barrados num shopping da cidade. Os jovens que seguiam para o cinema denunciavam, denunciaram que os seguranças liberavam adolescentes brancos, enquanto jovens negros, com boné e cordão eram barrados. A velha cultura da centralidade, de origem escravocrata, se mostra ainda pesada sobre aqueles que pensam, que pensam que, através do acesso ao consumo, teriam direito à realização plena de sua cidadania. Mário precisa ser aplaudido por denunciar esse processo de naturalização da superioridade branca, denunciar essa ideia de que a criança pobre deve ser guetizada, imobilizada, barrada em seus processos criativos, coletivos e de andanças pela metrópole. Ele merece, por sua corajosa denúncia, o nosso aplauso. Muitos aplausos. coletivos de jovens de periferia que fazem do encontro, do contato entre os corpos, dentro do nosso paraíso consumista, o shopping center, passaram a ser alvos no radar de comerciantes de shopping, brutalidade da polícia e de liminares da justiça. Ângelo Bortolom, mestrando em comunicação e territorialidade da UFES, fez uma etnografia sobre o shopping Mochoara e os rolezinhos lá, no qual eu fui de maneira honrosa da banca, da sua qualificação, encontro uma figura subjetiva perturbadora que é o segurança do shopping. Eu tenho muitos amigos, por ser de origem negra e de periferia, que são ou foram seguranças. Quase todos eles são muito afáveis no trato cotidiano. E o segurança frequentemente é negro e é a peça mais frágil e a mais humana, talvez a única humana, dos sistemas de controle que regulam o consumo cultural, num shopping center no qual nós estamos mergulhados nele. Ou seja, nós fizemos das nossas cidades uma anulação da sua dinâmica cultural, fazendo com que o shopping fosse talvez a única forma de convívio e troca cultural entre as pessoas. Mas, Ângelo, então, ao abordar o segurança, perguntar o que ele achava dos rolezinhos do Mochoara, o segurança dá uma resposta genial. Genial no sentido para a gente pensar. É uma gente à toa que não tem sublinho nada para fazer em casa e vem para o shopping deixar sublinho a gente doido. essa frase é uma chave de resposta para muita coisa, porque esse circuito, curte circuito nas estruturas de controle, me parece o elemento mais interessante dessas experiências do rolezinho, que se popularizou muito em São Paulo e se espalhou pelo país afora. Então, mas, de outro lado, esse nada para fazer também é sintomático de uma busca contínua por uma subjetividade marca presente também nessa geração, que se encontra, que encontra essa subjetividade marca no shopping center. E, ao mesmo tempo, é uma subjetividade que despotencializa o sujeito. a cidade espinhosa à La Balma, espinhosa para a negritude, deixou ali um lugar onde a cidade é puro controle, uma brecha, a possibilidade de se encontrar seguramente, mas a velha política escravocrata atravessa todos os tratos de classe, não só aos pobres. O que eu quero dizer é o seguinte, precisamos dar um salto no pensamento em torno das nossas políticas. Esse é um momento importante para a gente discutir as nossas políticas culturais. Deslocar o nosso esforço, talvez, no pensamento do pobre como essa figura quantitativista, economicista, para as minorias sociais, porque elas têm tido um papel importante para nos perturbar. Os movimentos de gênero, as lutas feministas, as lutas do movimento negro, a luta LGBT, a luta das crianças, enfim. Então, abordo isso porque esse caso dos rolezinhos no shopping demonstra que a inclusão social via consumo tem lá seus limites. Tem lá os seus limites. Esses meninos, ao mesmo tempo, não perderam. Esses meninos ganharam. Eles atravessaram, como o movimento de junho de 2013, aqui em Vitória, atravessaram a ponte, romperam o imaginário. A multidão ganhou, mas eles vivem exilados em sua própria cidade. Mas, vejam, eles mais ou menos dizem o que o Jim Morrison dizia nos anos 60. Vocês têm um poder, mas nós somos em maior número. Então, essa é uma primeira perturbação que me parece importante. A necessidade de a gente pensar esse deslocamento e mirar nossas políticas claramente às minorias sociais, mesmo sendo algumas minorias majoritárias. O segundo ponto de um programa que vem dessas perturbações que a gente vive, eu estou chamando de multiplicar os sensores urbanos. Sensor mesmo. Quais são os sensores que a gente entra? De repente, a gente entra no banheiro, acende a luz. Depois de 2011, do ataque do 11 de setembro, se multiplicou muito essa tecnologia de sensores. É necessário multiplicar os sensores urbanos. Temos um desafio importante, que é transformar os cidadãos em sensores, criando uma tecnopolítica a partir de dados, a partir de tecnologias sensoriais, uma delas é o nosso aparelho de celular. Não falta um exemplo de transformação do celular em aplicações que permitem e ampliam a cidadania, como também ampliam a nossa capacidade de ver uma espécie de fim do homem mediatizado, crise desse homem mediatizado. as excepcionais coberturas mídia-livristas durante as mais variadas manifestações na Grande Vitória demarca que a disputa de opinião de ponto de vista da razão pública dependerá cada vez mais da transformação do cidadão conectado com as suas tecnologias móveis em protagonista de uma cultura colaborativa que faz com que os seus dados interfiram no modo de organização da cidade. A gente tem desde experiências mais mercantilizadas como o Waze até experiências de denúncias de violência contra a mulher a partir de aplicativos. Para isso é hora de incentivar hack apps, encontros de criação de aplicativos para cidadãos, hackathons, maratonas de hackers, ocupações tecnológicas que mudem a cidade e ampliem a transferência do Estado. É inadmissível que a gente não possua, por exemplo, estações de medição da poluição do ar que sejam feitas a partir de sensores e tecnologia de baixo custo como o Arduino e seus sensores. É uma política vital para que a gente não assista ao monitoramento da água do mar sendo feito por instituições comprometidas com 1%, no sentido de safadão. se cultura quer ser central, se a cultura quer ser central, é preciso engendrar uma tecnopolítica para manter independente os seus atores da cidade. E um terceiro ponto para concluir é a experiência que trazem esses movimentos de governar obedecendo. a cultura revitaliza agora ocupando os espaços. É uma ocupação que requer certos riscos e não há, não haverá alternativa no horizonte para governos que pensem de outra maneira. É preciso pensar em governar obedecendo. O sintoma mais precioso de quem governa e que terá de governar obedecendo é a sequência de ocupações que explodiram após junho de 2013. Não digo apenas os ocupais em praças e instalações públicas, digo também ocupações como essas, artísticas, urbanas, experimentais, tecnológicas. Elas são exitosas, mudam a mentalidade política. Uma das ocupações políticas fundamentais que configura a nossa retomada política dessa cidade é a ocupação carnavalesca do centro da cidade de Vitória. O carnaval do centro fez uma geração inteira deixar de temer o centro e habitar o centro e, assim, perceber que esse centro também é uma periferia neste momento na cidade, cujo seu centro é na região da Reta da Penha. Há problemas, sim, há problemas, mas é necessário construir com demandas sociais essa reocupação do centro. Mas essa consciência se desdobra, se descobre enquanto se luta. Um processo constituinte é algo muito lento. Mas aquilo que era impossível ontem, ontem, antes de 2013, hoje é um programa factível. Estamos a ouvir, como dizia Ada Colau, a prefeita de Barcelona, militante política, presa durante as manifestações contra o governo do Partido Popular, estamos a ouvir o rum-rum, o barulho que vem de baixo. Que o carnaval possa deslocar o eixo das políticas da centralidade dos grupos consolidados e privilegiados para a política de agência descentralizada dos movimentos. Esses movimentos não caíram no conto da revitalização do centro. Essa concepção transforma qualquer diferença em pastiche para turista. Nada contra que o turismo se faça com a multidão. O carnaval deixa o seu recado, não se trata de revitalizar, mas de ocupar a cidade. E ocupando através de um novo modelo de governança. Governar obedecendo. Por isso que a política de coalizão que a gente está vendo hoje no Brasil já era. Não funciona, não está mais no horizonte. porque ela vai dar no mensalão, no transalão, no merendão, no petrolão, em uma série de aumentativos. Nisso, num sistema que fecha escola para pagar credores públicos. A ocupação requer trabalho material, manual e imaterial, vivo, cooperante, autônomo. Parece que agora a gente consegue ver aquilo que estava diante dos nossos olhos na forma de sensório. Agora afastamos ocupações. que se crie uma governança com essas ocupações, que se teste modelos deliberativos que têm a rua tema desse evento como acontecimento e não apenas as estruturas cansadas da representação. Mais assembleias horizontais, menos deliberações representativas na cidade. Ao deslocar a cultura da centralidade para a centralidade da cultura, a gente precisa criar novas palavras. nós somos criadores de novas palavras. É preciso agora fazer fork, criar apps, criar um GitHub da cultura, criar um Pirate Bay para a cultura. Enfim, fazer da cultura um bem comum e não um recurso apenas. E assim, fazer com que a transformação seja de fato a defesa do comum para a gente não ficar barrado, eclipsado de fora da festa de um shopping center. Obrigado. Agradecer ao Malini também pela fala dele. A gente vai abrir para perguntas agora. Eu acho muito curioso que a gente esteja fazendo um debate desse no centro da cidade. Não deve ser coincidência. E você falou do Carnaval. Eu tive a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Cultura durante esses dois últimos anos. E a gente, tanto a virada cultural quanto o Carnaval, acho que são bons exemplos de algumas coisas que você tocou. E aí eu vou aproveitar só para fazer essa reflexão, compartilhar essa reflexão com vocês. acho que foi um encontro entre o poder público e os desejos das pessoas, a iniciativa das pessoas. Uma coisa não exclui a outra e é muito bom que seja assim. Não é uma dependência, sim, exatamente. Bonito de se ver a maneira como o centro foi tomado por pessoas, como os preconceitos foram de um ano para o outro diminuindo, a virada cultural é a mesma coisa, você vê 30 mil pessoas num centro que não deixa de ser periferia, como bem Maline falou, sem nenhuma ocorrência policial, nenhuma, 24 horas de cultura sem nenhuma ocorrência. Então, acho que é realmente digno de nota, Maline, a gente pensar que é um momento de ocupação importante. Então, a gente está discutindo cultura, ocupação, tecnologia, política pública e iniciativas privadas, individuais ou coletivas que ajudem a quebrar esses modelos, a construir novos modelos, discutindo isso num centro revitalizado, que tem ainda os seus problemas, tem ainda os seus desafios, mas, assim, num teatro maravilhoso desse, que é um símbolo clássico da cultura, mas, ao mesmo tempo, um espaço cada vez mais democrático e de trânsito de pessoas. Então, acho que é muito simbólico e sintomático que a gente esteja discutindo isso aqui. Eu vou abrir para perguntas agora, não estou enxergando direito, como meus colegas aqui estão um pouco difíceis. Acender a luz, será? Vocês acham? É porque a gente está com um pouco de dificuldade de enxergar aqui, mas, quem quiser fazer pergunta, tem um microfone aí, Fabrício, circulando? Tem um microfone, então, ali, com o Vinícius, e quem quiser mandar por escrito também, a gente pode ler. Então, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, que o Vinícius entrega o microfone e a gente vai abrir o debate aqui, então, com a nossa mesa. Boa noite. Meu nome é Orlando, eu sou professor na universidade, eu sou poeta, eu sou filho de pescador também, lá de Guarapari. Orlando, você pode levantar para todo mundo te ver, por favor. Boa noite. Obrigada. Então, gente, acho assim, nós temos localizações para poder pensar o processo de cultura, acabei de localizar três origens minhas aqui e tal, e aí, o fato de eu ser um professor universitário, por exemplo, ele me coloca numa situação de uma demanda sempre por conceito que eu não vejo muito nas discussões. A gente tem uma colocação inteira aqui sobre o conceito cultura, por exemplo, que a gente está colocando, mas tem uma flutuação muito grande no conceito de cultura. A gente discute o conceito de cultura como se ele fosse homogêneo. Eu acompanho há pelo menos uns dez anos as políticas culturais. Nessa discussão que a gente está tendo aqui, por exemplo, se a gente está pensando uma dinâmica de cultura nessa escala do municipal, do estadual, do nacional, não é possível a gente estar tratando o conceito de cultura como se ele fosse homogêneo. Eu queria perguntar para as pessoas que estão ali na mesa como que as políticas de cultura hoje, federais, estaduais, como é que elas estão absorvendo, por exemplo, o conceito de cultura popular, erudita e de massa. A gente tem abordagens diferentes para as diferentes dinâmicas de cultura, ou a gente está aplicando como se a cultura fosse um pacote só e a gente tivesse uma atitude universal que fosse dar conta de todos os processos de cultura. Eu não consigo entender isso. Já discuti, tenho discutido, tenho estado nos lugares, eu não vejo isso. Então, acho que é uma questão da gente perguntar sobre a política cultural lida com conceitos de cultura, ela articula conceitos de cultura, ela bota para pensar sobre cultura. Eu, sinceramente, não vejo muito isso, não. isso é uma questão que pode ser discutida porque nem todo mundo está interessado nas questões conceituais. Então, beleza. Uma outra questão, eu também tive um pouco de contato com o MINK em alguns momentos, várias pessoas já estiveram aqui. Eu só tenho uma coisa a dizer sempre para o MINK. Enquanto o MINK não conseguir fixar uma base permanente no Espírito Santo, não dá para acreditar num diálogo com o MINK. Eu acho que é um processo que quem é envolvido com cultura aqui, os agentes culturais, é muito bom receber a visita, é muito bom ver diagnósticos, é muito bom poder discutir, mas não dá para ficar colado no Rio de Janeiro. Nós passamos muito tempo colados no Rio de Janeiro. A política do Espírito Santo, a vida econômica do Espírito Santo está sempre dependente dos outros lugares. A gente não consegue pensar o Espírito Santo junto com o MINK. Então, eu fico com o convite para o MINK estar aqui permanentemente conversando com os agentes culturais do Espírito Santo. Uma terceira questão é a seguinte, existe algum alinhamento concreto, efetivo, que possa ficar claro para nós, entre o governo federal e o governo do Estado? Há um alinhamento? Porque, quando eu escuto os representantes das políticas falando, para mim, parece que não há um alinhamento, parece que os poderes não estão conversando efetivamente para constituir políticas públicas. Então, fazer o evento, fazer o Reconecta, fazer o Infinitas, eu acho lindo, acho muito legal. Mas, se a gente cria uma situação toda dessa aqui para discussão, para a gente chegar aqui e ficar fazendo sala, eu acho um pouco complicado também. E aí, eu vou para o último ponto para mim, que eu não vou ficar aqui ocupando a fala permanentemente, mas um monte de gente deve estar querendo fazer pergunta. Eu fiz uma análise há algum tempo sobre o plano da economia criativa quando ele foi desenvolvido. Eu sou pesquisador da área de economia criativa e eu não consigo entender uma política de economia criativa que não considere a categoria crítica. Quem quiser, aí, pega o PDF, vai dar uma lida. A gente tem um sequestro da crítica dentro da política de economia criativa no Brasil. Parece que a economia criativa vai ter o valor dela brotando do nada. Parece que o valor é auto-evidente. A gente tem que discutir se existe crítica ou se não existe crítica. Se a crítica está vinculada a um projeto ideológico ou se ela não está. Se a gente tem um projeto nacional de cultura ou se a gente não tem um projeto nacional de cultura. Enquanto não houver a visibilidade do discurso sobre a crítica, quem produz crítica, quem está sendo estimulado a fazer a crítica, a gente não vai produzir valor, gente. A gente vai repetir valor. Só isso que eu queria falar. Obrigado. Acho que João e Guilherme podem responder as perguntas do... Fazer uma rodada de três, tudo bem? Então, aí a gente responde em bloco, pode ser? para a gente conseguir otimizar o nosso tempo e fazer mais perguntas. Tudo bem, gente? Então, Orlando e mais dois e depois a mesa responde. Quem? Tem uma pergunta aqui para o Guilherme. O que o Ministério propõe para durante a crise, não só para o futuro pós-crise? Mais uma pergunta, então? Boa noite para todas as pessoas. Eu me chamo Gustavo Badaró. Eu não sou militante do campo cultural, mas sou cultivado na terra, então, esse tema, acho extremamente transversal e mexe com todo mundo. Eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei, trabalho, sei lá, sempre tive uma afinidade com aquilo que é complicado. E, ao mesmo tempo, não é complicado porque é da vida. E eu fico sempre vendo a questão de economia criativa, de produção cultural, e toda vez que eu penso em cultura, então, eu vou trazer um plano mais rasteiro, já que o Orlando jogou bem alto. Obrigado, Orlando, pela contribuição. Eu vou jogar mais rasteiro. Toda vez que eu penso em cultura, eu penso em diversão. E quando eu penso em diversão, eu penso em duas versões. Eu penso em algo que, ao mesmo tempo que me alimenta com a panela de barro, ela também agrega valor, ela é legal para caramba. Eu acho bacana dizer que aqui tem a panela de barro, que moqueca, só na panela de barro. Então, eu fico pensando quando os adolescentes, às vezes, adentram a vida do crime que a Eliana trouxe aí, eu não consigo vê-los querendo ficar rico. É aquela conversa fiada que, na minha época, falavam que o camarada, bem vestido, ia me oferecer drogas. Eu procurei ele durante um tempão e ele corria de mim. Nunca ofereceu. Eu tinha que subir o morro para comprar, na época, me ferrei todo. Mas o que eu vejo é que esses garotos não estão entrando no tráfico, sendo aliciados, não estão disputando nem a tapa. E estão formando currículo. Enquanto, muitas vezes, eles vão dar um tiro na cabeça de alguém, é para formar currículo. E chegar lá tirando onda que ele já está pronto para assumir aquela carreira e poder adentrar o shopping e comprar meia dúzia de bermuda. E ficar nesse conflito que a gente fica alimentando. Então, eu fico me perguntando e trago uma provocação. Eu acho louvável, secretário, só trazer essa discussão para nós, de criar zonas de referência positiva, que está cheio de gente bacana em todo lugar. Agora, e quando o Orlando traz uma coisa na fala dele que eu mais trouxe sobre a questão da base, não do ministério, mas a base da Secretaria de Cultura, a base do poder público dentro de uma comunidade, que é uma casa viva. E aí, eu vi logo no início desse evento, lembrei do início lá do Infinitas, na casa. Quem sabe se nós tivermos uma casa lá na periferia que é um ponto pujante que contagia todo o território, onde o pessoal não fica preocupado de botar lá porque fulano vai fumar maconha lá, não sei o que mais. Tudo isso se escapa, tudo isso se esvai, a gente estava numa praça ocupada, vamos falar a verdade, a gente só olha com olhos de lupa para aquilo que é preto, para aquilo que é da favela. Então, eu acho que a gente tem que começar a ter base, eu quero trazer essa provocação e, ao meu ver, é isso que essa mesa está discutindo, eu fico feliz demais. E, assim, não acho que é fazer sala, o que eu acho legal é a gente se encontrar e saber que a gente existe, a gente está junto e a gente está angustiado e está querendo se reconectar. Então, eu acho muito bacana esse evento, quero dizer assim, que me emociona, que nós estamos em todos os lugares, hoje eu estou numa casa de termos liberdade, eu ia trazer os meninos aqui, só que a defensora chegou hoje e eles ficam lá assim, qual é, viado? Olha o jeito que os caras falam, viado. Aê, maneiro o bagulho. E eles começam a entender essa narrativa e eu não reduzo a narrativa porque eu estou diante deles, uso essa mesma terminologia que eu estou usando agora diante de vocês com eles, eles me compreendem, usam a deles, mas eu quero dizer isso, acredito que é possível pensar a cultura de uma forma simples, aplicação de recursos com gente bacana que quer comer, porque o nosso debate é capitalismo. A gente, às vezes, entra no conceitual, mas a gente tem que pagar a conta, a gente tem que pagar a conta. E aí, às vezes, a gente está disputando uma coisa que é o seguinte, amigo, eu estou sem emprego, estou precisando ganhar um edital que eu preciso pagar uma conta. Tem essa dimensão também. Mas tem uma dimensão de uma população que precisa ter uma referência positiva para que possa segurar na corda bamba dessa disputa, porque esse jovem está em disputa. Esse jovem, ele não está no crime porque ele quer ficar rico, ele sabe que não vai ficar rico, ele quer ser alguém. E o que a cultura nos traz é essa satisfação de ser alguém. Por isso, lá na semana de hip hop, né, Eliane? tanta gente só querendo assim, aquele olhar amarradão de caramba, que rap maneiro. É muito bom quando a gente, às vezes, está nessa mesa e não ganhou nada e ouvir esse olhar de satisfação, posso dizer para cada uma que teve aí, minha gratidão por vocês serem pessoas assim que se cultivam com tanto zelo e puderam trazer tanto valor para nós. E assim, agradecer mesmo e dizer que estamos aí, é isso aí, é botar dinheiro, eu tenho que botar e criar zona de referência porque todo mundo só está querendo ser alguém. e a cultura é isso, ela nos traz valor, mostra que a gente é alguém, a gente existe. Obrigado. Bom, vamos lá então para as respostas. Quer fazer perguntas também? Vamos lá. Eu queria... Boa noite. Meu nome é Karen Valentim, eu sou do Instituto Tamo Junto e eu queria aproveitar a fala do Badaró e problematizar mais um pouco a pergunta, porque eu acho muito importante a colocação do Badaró com relação às referências, casas de referência, centros de referência, seja o que for, mas nós já temos conhecimento que já existem as juventudes referências nesses espaços e até espaços que a juventude se apropria dentro das próprias comunidades que já são referências para a juventude que vive ali e que gera, de alguma forma, alguma transformação a partir da cultura, dentre outras coisas. A gente já tem experiência com isso, isso é fato. Mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes, do diálogo, por exemplo, do diálogo, da construção dos outros processos de políticas públicas, culturais e desses acessos, dessa juventude a esses processos. Por exemplo, o próprio Laborarte, ele foi criado em discussão junto com essa juventude, construído junto com essa juventude, pensado junto com essa juventude. Então, são esses diálogos também que eu queria saber como a gente pode ampliar e trazer o acesso a essa juventude a esses diálogos, porque isso é extremamente importante, porque essa juventude já sabe como fazer, já sabe o que fazer, já tem o que fazer, já tem os seus próprios produtos, mas não tem acesso a outros tipos de espaço, muitas vezes, tanto por questões sociais, de mobilidade e de acesso mesmo a esses espaços. Essa é a minha pergunta. Bom, então vamos lá. Como, primeira pergunta lá atrás, como os poderes lidam com o conceito de cultura? Então, acho que o João e o Guilherme podem responder. E depois, um pouco também sobre o alinhamento concreto entre a Secretaria de Estado e o Ministério. Deixa eu tentar esclarecer um pouco como eu vejo isso, a formação operando nisso. Sobre o conceito de cultura, primeiro. Eu tenho uma formação acadêmica discutindo isso. cheguei até o doutorado, e o pós-doutorado discutindo isso. E depois, mais de 60 anos de idade, vim trabalhar no governo pela primeira vez da minha vida, depois que me aposentei na universidade. Então, há uma diferença conceitual muito grande entre discutir as coisas, como elas precisam e devem ser discutidas no nível da academia, como eu fiz a minha vida inteira, e você ter a responsabilidade, digamos assim, pós-doutorado em Guajá popular, de entrega. É uma mudança de perspectiva, é um outro olhar. Então, o que me parece que mais importante do que a gente ter um conceito de cultura é a gente ter um conceito de cultura em construção. Na verdade, para eu realizar alguma coisa, eu preciso conversar, eu preciso dialogar, eu preciso construir. Então, o que eu percebo é que nós temos um conceito em construção e que ele tem algumas diferenças de segmentação, evidentemente, dependendo do que você está atuando, não é um pacote só, mas ele precisa ser conversado, ser discutido a consensos mínimos que a gente tem que construir. Para ficar no exemplo prático, se você for da economia criativa, como nós chamamos aqui, como o Ministério chama de economias da cultura, acho que, assim, até mais importante do que a diferença de denominação, é como é que a gente opera isso. Quer dizer, nós estamos há quase um ano construindo essa política, conversando com todo mundo, e agora nós vamos partir, a partir desse mês de abril, para conversas regionais, no interior do Estado, para conversas setoriais com as várias linguagens, com vários produtores aqui. Então, assim, o conceito que eu tinha no início provavelmente não é aquele conceito que vai operar na realidade, ele vai sendo construído, é uma coisa meio dialética, assim, desse processo. Então, o que me parece é isso, quando você tem a responsabilidade de gerir, e a responsabilidade de realizar, você só realiza isso coletivamente, às vezes discutindo, e só realiza tendo flexibilidade para ir construindo e não tendo que ficar amarrado demais a ideia que te parece ser melhor, mas pode não ser melhor para o conjunto. Com relação aos alinhamentos, primeiro, que a gente tem políticas que a gente opera no Ministério. O Ministério da Cultura no Brasil, eu acho que ele é um exemplo de sucesso. é um ministério que se inicia lá nos anos Sarney, com Celso Furtado, que era um grande economista, que já trabalhava essa questão da convergência de cultura, desenvolvimento, ou lá passaram ministros excelentes, como Gilberto Gil, e como Jouca, que veio com Gilberto Gil e está aí até hoje. Quer dizer, o programa Cultura Viva, gerado aí, é um programa que nós operamos regionalmente, que os municípios operam regionalmente. Eu acho até, do ponto de vista concreto, não há possibilidade de você fazer uma política estadual se ela não tiver um alinhamento nacional. É uma loucura você tentar operar contra quem dá os alinhamentos gerais com quem dá os... como o Guilherme disse, a questão da Lei Rouanet. A gente tem que ter um alinhamento. É óbvio que tudo que ele disse aqui, todos nós sabemos. está concentrada, não está nem concentrada no Estado de São Paulo, está concentrada na cidade de São Paulo. Não é nem na cidade de São Paulo, nem em algumas avenidas da cidade de São Paulo. Então, essa hiperconcentração Rio-São Paulo, evidentemente, que ela joga contra este conjunto. Ela está alinhada nesses pontos e em outros pontos que me parecem importantes. Então, é um alinhamento sem o qual, na minha opinião, o poder regional não existe e não pode operar como poder, se ele não tiver essa linha aí. Só aqui uma coisinha que eu esqueci de tocar, que foi a sua questão sobre o laborato, especificamente. Eu citei aqui, porque me pareceu uma coisa, me pareceu um exemplo importante, importante, mas, na verdade, nós estamos trabalhando na questão dos editais alinhados com esse programa de ocupação que o governo tem feito, chamando de ocupação cultural, a gente tem trabalhado, está construindo, nesse momento, uma política de editais transversais, territoriais, voltados para este público específico, voltado para esse chamado de alta vulnerabilidade, voltado para os segmentos mais jovens, primeiro na região metropolitana e depois indo para municípios, onde isso é muito claro, no Espírito Santo, com Pinheiros, tem alto índice de violência, com a Chuta Mirim, São Mateus e outros. Então, esse é um processo que a gente está com ele também em construção. O laborato só tem uma unidade que começou suas atividades, que é Vila Nova de Colares, nós estamos indo lá para Terra Vermelha e depois para Lava Rosa da Penha, mas a gente está tentando, inclusive se apropriando de experiências nacionais importantes, com a do Faustine, que tem nos dado assessoria aqui, a gente está tentando se apropriar dessa construção coletiva, não sei, a gente tem conseguido, provavelmente a gente tem muito o que melhorar, mas a nossa tentativa é essa, e nós estamos lá na Secretaria abertos para conversar quantas vezes você quiser. eu vou tentar falar um pouquinho de tudo que surgiu, criar um alinhamento aqui para a gente conseguir responder tudo sem especificar, mas só começando pela provocação do Orlando, que eu acho correto, eu concordo com o seu prognóstico, mas eu discordo do diagnóstico, até porque no diagnóstico eu acho que comecei pelo que você criticou, na verdade, tem que começar pelo conceito, eu abri minha fala dizendo que a primeira grande mudança de paradigma para as políticas culturais brasileiras foi uma mudança conceitual, foi uma mudança teórica de tentar alargar o sentido do Ministério da Cultura, ter uma visão antropológica da cultura, conseguir absorver essas diferentes culturas que você citou e com seus diferentes jeitos e com as suas diferentes acepções do ponto de vista prático, que é isso que o secretário se refere e que está correto. A preocupação sobre a conceituação da cultura, das diversas vertentes, das diferentes escolas e correntes teóricas que batem em cada uma e tal, é importantíssima e essencial, inclusive para o Estado, isso tem que ser, isso tem que abastecer o Estado na hora de ele formular, porque senão a gente vai ter, se não tiver o conceito correto, a dimensão da política vai estar equivocada, se a gente não conseguir identificar que para as culturas populares tradicionais aqui é a base e a gente vai ter que caminhar por esse sentido, a gente vai estar caminhando para o lado, então assim, a gente concorda, escolha o diagnóstico, a gente faz isso, só que a questão da aplicabilidade das políticas, a questão da gente conseguir ter um conhecimento aplicado, na política pública é essencial, eu vou dar um exemplo super pontual e concreto, chegou-se durante a década passada, 2003, 2004, 2005, durante inclusive uma construção internacional e tal, de que era importante basear as políticas culturais, não só do Brasil, mas do mundo, no conceito de diversidade cultural, é um conceito fundante, uma matriz importante para a política contemporânea de cultura, então, aí a gente precisa através desse conceito traduzir isso em aplicação, a gente precisa ter um conhecimento aplicado, que é um conhecimento sempre em construção, na política, na política pública, claro que a academia pode ficar, os grupos culturais vão ter um outro tipo de produção de conhecimento, a gente precisa traduzir isso para a ferramenta de gestão, ferramenta de aplicação, e naquele momento estava nessa, como a gente traduz para a gente dar aqui o conceito, a matriz da diversidade cultural para ações concretas, então, uma linha de editais sobre diversidade cultural, sim, uma ação concreta que considere esse conceito e consegue fazer, eu lembro que lá, em 2008, 2009, na gestão do Gio, Juca e tal, abriram asinhas para vários segmentos, Malini está retomando essa ideia de minorias não quantitativas, mas do ponto de vista qualitativo, de grupos que nunca dialogaram com o ministério, eu citei no começo quilombolas, ribeirinhos e tal, culturais populares e tradicionais, etc. e aí eu lembro que nessa tradução do conceito, aí dá uns curtos e curtos mesmo, então, por exemplo, na absorção do Estado, abriu-se um edital para culturas indígenas, eu não lembro se era só para isso, mas acho que tinha outras também, que começou a aceitar a inscrição oral, por quê? Porque se a gente considera o conceito de diversidade cultural como importante, se a Constituição diz que todos têm que ter o acesso pleno às formas de expressão cultural, às fontes da cultura nacional, enfim, às condições de exercer a sua vida cultural, então, quer dizer que o Estado tem que considerar isso e fazer isso acontecer. Se o indígena, ele está lá e ele não vai fazer a inscrição no edital por linguagem escrita, porque ele não domina, porque ele não tem a internet em casa, porque ele não é esse tipo de tecnologia, que é a tecnologia dele, cultural, a gente tem que aceitar a sua realidade cultural, é o Estado que tem que se flexibilizar e não ele, porque se for isso, a gente vai estar subordinando a dinâmica cultural a uma lógica equivocada do ponto de vista administrativo. Bom, aceitou-se a inscrição oral e fez o edital, e aí contemplou, os grupos foram pagos e tal, ótimo, receberam, as coisas aconteceram, teve vídeo nas aldeias, teve um monte de coisa que aconteceu. O que aconteceu logo depois? três anos depois, quatro anos depois, eu não me lembro, veio um parecer do Tribunal de Contas dizendo, olha, pela Lei 8666, que é a mesma lei de licitações, contratos e coisas do gênero, vocês não podiam ter aceitado a inscrição oral, porque isso contaria e tal. Tem um choque aí, que é justamente o esgarçamento entre os conceitos que a cultura precisa ter para a gestão pública e o cotidiano da máquina na hora de fazer uma aplicação que ainda não consegue aceitar a dinâmica cultural como uma dinâmica que o Estado tem que absorver. Imagina isso. Então, teve que fazer uma discussão, teve que defender uma tese, uma interpretação da lei para considerar que, dentro da ponderação legal, era muito mais importante fazer a inscrição oral, por mais que a Lei 8666 não dissesse, do que a gente negligenciar, excluir, segregar esses segmentos culturais. E aí, outras coisas mais anedóticas ainda, abriu-se um edital para povos ciganos. E aí, para você participar do edital, você tem que ter esse documento, esse aqui, esse aqui, IPTU e comprovante de residência. Aí, o que você faz? Você fala, cara, como é que você vai fazer? Você fala assim, então, você concorre ao edital de povos ciganos desde que você deixe de ser cigano. Você tem a residência fixa, arranja um trabalho de carteira assinada e tal, aí você pode me falar. Então, o que eu quero dizer, Orlando, concordando com a questão da diferenciação, é que sim, tem que ter esse exercício, essa musculatura conceitual, mas também tem uma questão da aplicação que nos faz ter essa preocupação. E aí, a gente tem, por exemplo, um programa, e aí eu vou responder a uma pergunta que chegou em escrita, que é o Ministério, além do futuro, está pensando no presente. Assim, a questão do futuro é, a gente está fazendo agora coisas estruturantes que vão ficar. A grande questão é que um grande problema das políticas públicas historicamente no Brasil é a descontinuidade. é a visão de longo prazo, é sair do imediatismo, é conseguir fazer coisa fundante que vai fazer agora ter repercussão hora de médio prazo, hora de curto prazo, hora de longo prazo, mas que vão permanecer. O programa que a gente, eu quero me referir sobre isso, e aí, justamente nessa questão dos conceitos, a gente relançou um programa que foi interrompido pelo Ministério em 2010, 11, 11, 12, que é um programa chamado Cultura e Pensamento, que é um programa para estimular ambiências, ambientes, espaços, para formular acerca dos grandes temas da cultura, para que esses conceitos todos que a gente precisa ter sejam conceitos que estejam em todo momento sendo vistos, revistos, dimensionados, redimensionados, pensados, atualizados, tem muita coisa que a Eliane trouxe aqui como conhecimento prático em período de quem vive o dia a dia da cultura ali, que precisa de uma... que muitas vezes você vai... se você ficar perdendo uma coisa na formulação do Estado, você nunca vai conseguir chegar lá e fazer, mas essa formulação também precisa acontecer. Então, o que eu quero dizer? Tudo isso que a gente faz como ação de política pública precisa sempre estar sob o crivo do pensamento crítico. Sempre está. Tudo que a gente está fazendo tem que estar sendo sempre ali, testar, e falar, cara, mas isso aqui está correto, isso aqui vocês estão indo, essa tendência está ok, está indo, essa formulação está... Mas o contrário também. É preciso que a universidade, que os espaços de conhecimento, que os institutos que estão pensando esses conceitos consigam, na relação com o Estado, fazer com que eles sejam aplicáveis, fazer com que eles cheguem através da política pública para conseguir chegar naquilo que o Badaró é isso. Está falando que assim, cara, beleza, estamos aqui, estamos aqui pensando, refletindo, mas a conta de luz do circo que está ali é a conta de luz que está cara, não precisam pagar. E aí, como é que a gente transmuta as grandes conceitações da economia da cultura e criativa e tal para a realidade prática que é? É cara a conta de luz, tem bitributação em empresa do campo cultural, exportar a cenografia para o teatro é muito mais caro do que você fazer uma circulação de outro tipo, você tem, sei lá, um problema de precarização do trabalhador da área da cultura. várias questões são da ordem do dia, que claro que a gente exige que essas formulações sejam aplicadas. A gente está revendo, por exemplo, os observatórios de economia criativa para que eles consigam dar mais aplicação para o conhecimento que o Estado está pagando na universidade para ter. Isso é essencial. Precisa fazer com que aquilo que a universidade está produzindo, e aí eu vou ser muito claro para não cometer injustiça, tem um conhecimento universitário, o professor estava falando isso aqui, que precisa ser extremamente nutrido, que é esse, que é jogar o sarrafo lá para cima no pensamento. Mas tem um papel do Estado que é, além de estimular esse sarrafo, pegar e conseguir dar concretude para o negócio. Então, só para contemplar essa preocupação com relação aos conceitos. A base do Ministério também é um desejo nosso, pelo Ministério da Cultura teria uma regional do Ministério em todos os Estados, não temos condições hoje de fazer, é preciso que se faça, é preciso que se faça, o IPHAN hoje tem mais capilaridade como escritório regional do que a própria regional do Ministério mesmo, os Estados do Nordeste todos peritêem, os Estados do Norte todos peritêem, a gente precisa, de fato, criar alternativas para ir resolvendo enquanto não tem. Infelizmente, o caminho que está se, que veio, que está se cogitando, é assim, é a diminuição da marca do Estado ao invés da ampliação, porque a gente sabe que é um erro, a gente não pode entrar nessa de que, assim, o Estado precisa ter musculatura, se incorporar, conseguir ter a grandeza que precisa ter para fazer as coisas acontecerem. Sobre o alinhamento, União, Estados e Municípios, tem uma pauta central aqui, que é a concretização do Sistema Nacional de Cultura nas bases contemporâneas. O que eu quero dizer? Sistema Nacional de Cultura não é só fazer com que os Estados e municípios tenham um conselho, um plano e um fundo. E aí, esse conselho, plano e fundo existam, aí, beleza, você faz parte do Sistema Nacional de Cultura porque você tem os instrumentos. Qualquer sistema é programado. um sistema de computador é programado. Só existe um sistema se você souber o que você quer com aquele sistema. Se você quer fazer uma ponte, você vai criar um sistema com vários instrumentos para aquela ponte ser construída. Seu objetivo é aquela construção. Na cultura também. A gente tem que ter um programa que oriente a construção de um sistema para alcançar esses objetivos. O que eu estou querendo dizer? O grande desafio que a gente tem hoje nesse alinhamento é fazer um Sistema Nacional de Cultura um que considere de fato um alinhamento institucional entre União, Estados e Municípios e que a transferência fundo a fundo aconteça, mas em que as políticas sejam pactuadas para que elas consigam ter um nível de capilarização para que a hora que se pense a política do ponto de vista macro aqui consiga ter rebatimento do ponto de vista regional no Estado e consiga ter aplicação na ponta quase de uma forma automática. Quase como a gente conseguisse fazer com que aquilo que é pensado aqui você aperta um botão e ele chega ali. Os pontos de cultura estão sendo testados isso independentemente do sistema que ainda não está pronto. Hoje a gente precisa ter políticas comuns. Já se está considerando a regulamentação da lei do Sistema Nacional de Cultura nesse sentido. Fazer com que a transferência fundo a fundo aconteça e que o pacto federativo do financiamento à cultura aconteça. Ou seja, nós precisamos definir as competências no campo da cultura. De novo, recorrendo ao paralelo com outras áreas. a gente sabe o que cabe à União, o que cabe aos estados e o que cabe aos municípios em várias áreas sociais. A gente sabe que a União tem que prover medicamento genérico e que a distribuição é feita pelos estados e que aponta e entrega através das UBS, postos de saúde e coisas do gênero. A gente sabe que o ensino médio é estadual e que o ensino fundamental é municipal. A gente sabe que o ProUni e a questão da Universidade Federal é de competência nacional, federal, concorrente com a estadual. E aí? E na cultura? Como é que faz? A gente sabe quais são as competências? A União continua fazendo edital. Às vezes, o mesmo edital que o Estado e que o município faz. Será que cabe, de fato, a União fazer edital? Porque a União tem um olhar macro sobre a coisa. Quem vai saber as especificidades locais? A nossa amiga ali estava falando, esqueci o nome dele de novo. Eu estou quase falando Batoré, ele vai ficar bravo comigo. Então, eu vou falar. Badaró. As especificidades regionais, às vezes, têm que ser olhadas pelo Estado e pelos municípios. E aí, deixa para a União fazer uma política de circulação, ao invés de fazer política digital de financiamento na ponta. Repassa o recurso para o Estado e para o município. E para ele, sabendo as especificidades do território, colocar o dinheiro na ponta. O alinhamento, ele é mais programático e institucional do que simplesmente de vontade política. Claro, a vontade política é essencial, mas a vontade política desprovida de ferramenta, desprovida de um programa, desprovida de uma visão de longo prazo, desprovida de uma visão sistêmica da cultura, ela vai ser só uma vontade política. Então, de novo, estou concordando com tudo que, estou respondendo um pouco com você, concordando, mas assim, nós temos que avançar nesse sentido. Criar musculatura para que a coisa aconteça agora, mas que vá para o futuro. E aí, respondendo a pergunta que veio escrita é, tem coisas muito concretas que já estão acontecendo agora, que vão dar uma contribuição real já e que vão permanecer, inclusive nessa lógica sistêmica de pacto federativo, que é central, vou mostrar um exemplo. Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Tem uma sigla chamada SNIC, que é uma coisa que ficou meio retórica durante muito tempo, a gente falou, não, a gente vai resolver essa questão. Qual que é a questão aqui? se a gente não conseguir fazer com que as informações, os indicadores, as teses, os repositórios de conteúdos, os mapas, as cartografias, os inventários no campo da cultura, que não é só responsabilidade do poder público, é responsabilidade do Ministério, do Estado, dos municípios, mas é responsabilidade das universidades, é responsabilidade dos pontos de cultura, é responsabilidade de todo mundo que produz informação e todo mundo quando faz cultura produz informação cultural, se essas informações não estiverem conectadas e todo mundo puder ter acesso a esse sistema de informações, a gente sempre vai ter ou uma gestão precária da cultura, porque ela é desprovida de insumos para você monitorar as políticas, ou uma demanda por parte dos segmentos insuficiente, porque também não vai ter insumos para conseguir qualificar a sua demanda, ou então uma memória institucional das políticas que vai se perder. Hoje a memória institucional das políticas públicas no campo da cultura é deficitária, a gente às vezes não sabe o que foi feito há 3, 4 anos atrás em determinada gestão. O que a gente já fez hoje? Lançou uma plataforma de integração de dados e informações em nível nacional, que é uma plataforma que inclusive já, agora, em poucos meses de lançamento, já está sendo estudada internacionalmente como referência. Por quê? Porque a gente criou três alinhamentos básicos para fazer com que todo mundo consiga acessar os dados da cultura de todo o Brasil, que é um alinhamento tecnológico, e aí o Malini domina muito bem a importância dessa questão, que é fazer com que os sistemas eles nasçam interoperáveis, eles sejam interoperáveis, eles se comuniquem tecnologicamente entre si, tenham plug-ins, tenham conexões, para que a hora que você faz um mapa cultural do Espírito Santo, ele esteja conectado tecnologicamente, no mesmo padrão, na mesma plataforma, com software livre, com possibilidade de acesso, com o mapa do Rio Grande do Sul, com o mapa da Bahia. A hora que você tem o banco de tese da Universidade do Rio Grande do Norte, esse banco de tese se comunique com o banco de tese de outro lugar. Quando você tem o inventário das culturas populares do Mato Grosso, esse inventário consiga ter tecnologicamente uma ligação. Um segundo alinhamento programático, que é o que a gente quer de informação, dados e indicadores hoje no Brasil? Nós temos que saber fazer as perguntas para elas serem respondidas. faltam dados e às vezes faltam sistematização de dados que são produzidos. A gente precisa de dados sobre o sistema de museus, a gente precisa de dados sobre povos de terrenos, a gente precisa de dados sobre a lógica econômica de várias regiões do Brasil. A gente precisa fazer com que esses dados se comuniquem, mas a gente precisa também demandar esses dados. E um alinhamento metodológico, para que a hora que a gente fale museu aqui em Vitória, o cara lá no Acre leia museu. A hora que a gente fale teatro aqui, lá ele leia teatro. A gente tem uma mesma ontologia, um mesmo glossário, uma mesma nomenclatura. Esse sistema está no ar. Se eles entrarem lá, ele está em construção, ele está em um processo, claro, vai ser abastecido, mas ele vai ser um sistema funcional. A gente vai oferecer essa tecnologia de integração para os estados e para os municípios, para que todo mundo esteja falando na mesma língua. Isso aqui é uma contribuição para agora, imediata? Não. É uma contribuição para o longo prazo das políticas culturais, para a gente criar as bases para que a gente, de fato, consiga dar esse salto qualitativo que a gente está falando. Só para terminar sobre a economia criativa, foi feita a questão da crítica. Eu acho que, como a crítica tem outros setores que também ficam amputados ou que não vêm, ainda não se achou a sintonia fina de integração, por exemplo, tem uma questão da gastronomia e cultura alimentar tradicional, que é uma questão ainda difícil de ser resolvida, tem um embate que precisa ser olhado. Mas eu acho que só o que eu queria deixar claro aqui que é o seguinte, tem muito arroz e feijão da economia, da cultura, que a gente precisa resolver. Não precisamos resolver esse arroz e feijão, não precisamos resolver coisas que vão destravar processos para que coisas aconteçam e que, de fato, a gente consiga fazer com que os setores culturais ganhem a propensão econômica que, por exemplo, o audiovisual ganhou. O audiovisual, para chegar na política que tem hoje, em que mais de 90% da produção brasileira é financiada pelo Estado, gera uma economia, tem uma taxa própria que sustenta esse setor. Os filmes brasileiros começam já a ter uma qualidade muito superior a 10 anos atrás, ele passa a ser acessível, a gente já está fazendo para o audiovisual um sistema, um repositório de conteúdos financiados com dinheiro público que vai ser gratuito para todo mundo, tipo um Netflix brasileiro. Para que os outros setores aconteçam, a gente precisou setorizar a estratégia da economia e da cultura. É assim, música, que vai ser a grande estratégia que a gente vai priorizar junto com o teatro e com algumas outras esse ano. Música, quais são os seus gargalos? O nosso gargalo é que existe uma dinâmica de jabá que ninguém conseguiu resolver hoje no Brasil ainda. E para você fazer as músicas... A Eliane sabe disso muito bem, que é uma brinca que, inclusive, eu sei que a turma do hip-hop tem. Nunca o hip-hop vai tocar nas rádios, porque ele nunca vai ter o negócio para chegar e colocar a mulher na mão do circuito de rádio difusão do Brasil hoje, que é público, porque as concessões são públicas. E se a gente não resolver, isso é uma coisa que a gente precisa resolver. É a questão setorial da música. O teatro, o teatro tem uma questão de internacionalização simples, que é isso. A questão alfandegária é que se a gente não resolver, a gente também não vai defragar o outro processo. Então, tem uma complexidade maior do campo da economia criativa que não pode ser perdida, que envolve outros setores castigos, mas tem uma estratégia setorial que precisa ser aprofundada para a gente, de fato, sair desse proselitismo e colocar a agenda da economia da cultura no centro da agenda econômica. E aí nós vamos atacar a economia da música, a economia do teatro, a economia dos games que está avançando, os centros históricos, ativar os centros históricos com a economia da cultura, com os diversos empreendimentos de economia criativa, fazendo com que os imóveis sociais sejam ocupados com empreendimentos da cultura e do setor criativo. Então, hoje, nós temos o Ministério inteiro à disposição dessa agenda para fazer essa setorização. E assim, nós vamos ter muito mais eficiência nas questões. E aí, fecho, voltando para o início, que é, para a gente sair dessa discussão sobre, ah, se o termo certo é a economia criativa ou a economia da cultura, para a gente falar que o que precisa ser resolvido é a dimensão econômica desses setores, é ali a gente resolver o que precisa ser resolvido. Então, é essas reflexões que eu queria responder. Obrigada, Guilherme. Acho que a rodada já foi toda respondida. Tem mais perguntas? Então, a gente, eu acho que é a última rodada de perguntas agora, né? Porque a gente tem um show marcado para 10 horas, então, a gente vai fazer uma última rodada e aí depois a gente encerra. Pedir, por favor, para quem for fazer as perguntas, tentar ser um pouco objetivo e a mesa também na hora de responder, para a gente poder contemplar todo mundo antes do nosso teto. Boa noite, meu nome é Rafael Gaspar, faço parte do Coletivo de Expulgação, trabalho aqui no centro, estou envolvido com a Senhora Cultural aqui e queria saber dos secretários, eu participei do primeiro encontro de territórios culturais em Brasília, que falou dos APLs, e o Malini colocou aí a cidade como fábrica, e talvez esses APLs sejam um indicativo de que isso realmente está acontecendo, apesar do termo não ser muito interessante, porque a range produtivo local faz um discernimento meio estranho do termo, acho, parece que está muito restrito, e eu queria saber como que vai se dar esse desenvolvimento agora através de arranjos produtivos, que parece interessante, porque o Ministério da Cultura faz uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento, então, acho que quanto mais o Ministério da Cultura conseguir fazer os encaminhamentos para os outros ministérios também, eu acho que a cultura ganha um outro acesso, principalmente a recursos, e também move interesses desses outros ministérios. e agora, com o fim da Secretaria de Economia Criativa, a gente tem aí um movimento de passar para o Estado a responsabilidade por esses arranjos, através do Secretaria de Desenvolvimento, o Núcleo de Apoio aos APLs. Eu queria saber como que está essa demanda, como que vocês estão conversando isso, e perguntar também se você recebeu a carta que a gente entregou lá em Brasília, e como que isso repercutiu e que futuros a gente pode esperar. Mais perguntas? Olá, boa noite. Meu nome é Tiago. Eu queria fazer uma pergunta para a Eliane, que o debate ficou muito focado nos personagens que vieram representando o Estado, e, para mim, a personagem que é mais interessante na mesa é aquela que não dependeu do Estado para estar aqui hoje. Os racionais não precisaram no rádio, não precisaram de edital para ser o que é no país hoje. E não foi porque não quiseram. Eu tenho certeza que não foi porque não quiseram. E eu queria que ela desse um testemunho de que maneira o Estado atrapalhou a trajetória dos racionais. Perguntas mais? Mais alguém? Não? Bom, então, tem perguntas aqui que chegaram escritas. Maline, divulga seu texto, por favor. Vai deixar com a produção aqui. Guilherme, alguma novidade sobre o cancelamento do Condecine feito pelo Sinditelis? Só informe. Pediram também para que você fale mais sobre a autodeclaração dos pontos de cultura e da relação dos APLs nesse cenário de desenvolvimento. Falem, por favor, sobre a extinção do CRJ e da SENC. não temos representantes da prefeitura aqui. Então, acho que a gente não tem como responder essa pergunta. Então, vamos lá para as outras. Eliane pode, então, começar falando se o Estado atrapalhou a trajetória dos racionais, se não atrapalhou, de que maneira? Se houve um diálogo, acho que você podia compartilhar um pouco com a gente essa trajetória e ir contando um pouquinho, porque, de fato, é uma informação muito interessante nesse debate. Como foi, se houve esse diálogo na trajetória dos racionais com o Estado? O Estado não, porque a audiência vai parar para você. O Estado para o governo e tem que concluir com o que quiser. Obrigada pela pergunta. Realmente, o racionais até hoje tem uma certa... Hoje, ele não quer mesmo nenhum... Não aceita que eu trabalhe um edital, não aceita que eu trabalhe uma lei Rouanet. Eles não aceitam mesmo, em hipótese alguma, porque eles possuem essa trajetória de 27 anos de não parceria com o Estado. O racionais começou numa época recém-pós-ditadura. Então, por conta disso, e chegou batendo muito nas questões que eram contra o povo e contra a cultura popular que estava chegando no Brasil, que era o hip-hop. Então, ele não apanhou do Estado via polícia militar por muito tempo. E aí, rejeitou toda e qualquer ajuda e porta que viesse através que viesse por um meio que não fosse o meio do povo mesmo. Rejeitou completamente, rejeita até hoje a Rede Globo, não existe a menor possibilidade do racionais ir na Rede Globo. As carreiras individuais, sim, eles possuem total liberdade, cada um pode fazer o que quiser, porque eles possuem carreiras individuais, mas o racionais como grupo não vai. Então, eles rejeitaram a televisão, eles rejeitaram os incentivos do Estado, do município e todo e qualquer. Eles conseguiram fazer esse tipo de trabalho. Eles estão aí ininterruptamente trabalhando, cantando para a periferia e falando da periferia há 27 anos. É uma equipe grande e quem trabalha gosta mesmo de trabalhar, junto com eles, porque a gente tem muito trabalho para fazer, mas foi dessa forma mesmo. Eles rejeitaram e rejeitam até hoje qualquer tipo de incentivo. Eu sou política, eu adoro política, não é uma coisa que eu consigo esconder de ninguém. e eu sei que o fomento que vem dos três poderes é um fomento que já é nosso, nós pagamos por isso, nós somos tributados e nós temos esse direito. Eu explico com os Racionais, olha, esse dinheiro não é deles, esse dinheiro é nosso, mas, mesmo assim, eles não aceitam. O Estado, ele atrapalhou o Racionais emicismo no momento em que nós somos proibidos de tocar lá no Estado de São Paulo, nós ficamos na gestão Cassab, o Cassab proibiu que o Racionais tocasse no Estado de São Paulo, porque o Racionais não quis fazer uma campanha política para o Cassab. e eles não fazem campanha política para ninguém, eles não aceitaram e aí, toda vez que nós íamos buscar um alvará, porque todo mundo tem que trabalhar dentro da legalidade, esse alvará não era concedido, então, a partir daí, atrapalhou e o que não é segredo para ninguém, também, via polícia, isso sempre atrapalha. Mas, fora isso, fora isso, essas duas coisas que são via o Estado, mas são particulares, a gente não pode levar em consideração, fora isso, a gente não teve nenhum problema com nenhum dos três poderes, que não fosse essa questão particular, não. A gente começou a trabalhar na base e esse ano é o nosso foco de novo é trabalhar a base. Quando eu estou lá trabalhando com meus colegas na política, eu levo esse exemplo, eu falo, gente, eu vivo isso, a gente trabalha a base, não tem como você ter porta aberta se não tiver a base. Esse diálogo que os secretários estão tendo com vocês aqui, eu acho que ele deve ser estreitado, eu concordo com a questão da base, de domingo ter uma base mais próxima, porque a gente vai conseguir, eles vão conseguir a porta aberta, a partir do momento que eles souberem quais são as necessidades. E para saber a necessidade, tem que estar aqui perto, tem que saber, porque tem coisas que são muito simples. Essa questão do Racionais ter esse papo reto com o público é porque eles estão o tempo todo, 27 anos, na base, eles não saíram da base. Então, é mais ou menos isso, eu espero que você tenha entendido. a gente tem as outras duas perguntas agora para o Guilherme. Sobre a questão dos APLs, a gente esteve junto lá no Ministério, naquele evento do MD, que sobre, a gente trouxe todos os APLs com os quais o Ministério da Cultura tem contato, foi um evento muito importante, inclusive, pela primeira vez, a gente conseguiu fazer com que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio considere esses arranjos produtivos locais, de fato, como coisas importantes em que eles também têm que investir, ou seja, a gente conseguiu tirar os APLs de uma coisa da cultura, de uma lógica de lidar, que só o Ministério da Cultura lidava com eles para colocá-los na agenda do MDIC também. Então, isso foi super importante como um ganho. A carta que vocês receberam, inclusive, chegou no início, a gente fez um debate sobre isso, e eu acho que o grande desafio agora é a gente estreitar com o MDIC para conseguir não só mais recursos, mas para a gente conseguir mais estrutura de trabalho com os APLs no alcance geral dessa política. Eu acho que tem um grande potencial dos APLs, dos arranjos produtivos locais, de internacionalizar suas ações. Acho que tem muita coisa que já tem vocação internacional, que a gente consegue criar conexões com outros países. Isso já é uma frente de trabalho que a gente quer desenvolver com cada um. deles. Eu acho que eles também acabam configurando uma amostragem de muita coisa interessante do setor criativo brasileiro, que a gente pode, inclusive, dar mais visibilidade, criar uma vitrine maior para dentro do Brasil, inclusive, nas comunicações entre as regiões diferentes. Inclusive, a gente já veio uma ideia, o Ministério da Cultura está ajudando na organização da programação cultural das Olimpíadas. Então, a gente já colocou essa ideia para o Comitê Olímpico de que seja interessante a gente trazer algumas iniciativas de APLs para fazerem parte dessa amostragem. A gente vai entrar em contato com todo mundo para começar essa conversa um pouco mais aprofundada sobre isso. Mas a relação foi emitida como uma relação estratégica, eu tenho certeza que através dos APLs é a porta de entrada para a gente fazer. Sobre a autodeclaração dos pontos, a gente está na fase agora, já teve o processo de autodeclaração, aquela abertura da plataforma para as organizações chegarem, se dizerem pontos de cultura. Para quem não sabe, a autodeclaração é isso, você tem uma organização, tem alguns critérios ali, mas ao invés de o Estado só chegar e falar assim, tem um edital, só quem ganha o edital é ponto de cultura, todo mundo que se declare ponto de cultura e que, claro, tenha cumprido aqueles critérios, vira ponto de cultura, faz parte da rede de pontos de cultura e a partir dessa rede a gente cria ações diferentes para lidar com os diferentes tipos. Então, o que está acontecendo agora é a... já foi a declaração, tem um nome específico, a chancela pelo Ministério da Cultura daqueles que se autodeclararam, ou seja, aquela regularização é o chancelamento desses pontos. Então, está nessa etapa agora, está no processo, hoje, inclusive, estava tendo reunião no Ministério sobre isso, então, essa é a etapa em que está. Sobre o Condecine, para quem não sabe, o Condecine é o seguinte, celulares, tablets, ou seja, tudo aquilo que as teles, as teles, Vivo, Claro, Oi, Viva Telefônica, Claro, Oi, enfim, tem alguma que eu esqueci? Vivo, Carol e Tim, e as menores, enfim, elas, você, a gente contrata os planos dessas operadoras e elas têm seus planos através dos quais a gente acessa internet, telefonia móvel, enfim, pacote de dados e tudo. Através desses planos em que a gente acessa a internet, a gente também consome audiovisual, a gente acessa audiovisual, acho que todo mundo aqui usa o celular, ele tem, para ver Porta dos Fundos, para ver filme nacional, para ver filme internacional, para ver vídeo, para ver várias coisas relacionadas ao mercado audiovisual, para jogar jogos, para os games, isso na juventude é muito forte, ou seja, a gente usa o nosso serviço de telecomunicações para acessar os serviços de audiovisual, os conteúdos audiovisuais. Quando a gente acessa os conteúdos audiovisuais, há uma taxa, porque as operadoras estão sendo beneficiadas com isso, há uma taxa que as operadoras pagam, é uma contribuição, na verdade, tecnicamente, é uma taxa, mas enfim, é uma taxa, e as operadoras pagam para o fundo setorial do audiovisual e esse dinheiro abastece o setor audiovisual brasileiro, ou seja, muito do que é financiado de filme hoje, de filme, de game, de curta, de longa, etc., vem desse recurso da Condecine, dessa contribuição para o setor audiovisual, que as teles pagam. Qual que é a ação judicial que está acontecendo agora? foi a pergunta. As teles entraram como ação judicial dizendo que não há vínculo entre conteúdo audiovisual e os serviços que elas prestam. Em outras palavras, o que elas querem dizer? Que a gente não acessa conteúdo audiovisual do celular, que a gente não usa o celular, não usa o tablet para ver filme, para ver vídeo, para acessar conteúdos audiovisuais brasileiros. E que se a gente não acessa conteúdo audiovisual pelo celular, elas não deveriam pagar essa contribuição. O que é descabido, é bizantino, porque todo mundo usa o celular para isso. Então, a disputa judicial é essa agora. A gente está em negociação com as teles, tem um processo correndo na justiça, o setor audiovisual todo está mobilizado porque sabe que cair essa contribuição significa afetar centralmente ali o setor audiovisual com os recursos. As próprias teles sabem dessa questão, não dá para a gente dizer que elas não sabem que todo mundo acessa audiovisual porque elas sabem, inclusive, existe serviço de acesso audiovisual pelas teles, Vivo Play, Claro TV, tudo isso é serviço das próprias teles para elas transmitirem conteúdo audiovisual. Então, a gente acha que vai resolver essa questão no judiciário, a gente espera que as teles tenham sensibilidade e mantenham essa contribuição pagando essa contribuição porque, inclusive, é uma lei, elas têm que pagar. Então, a questão é que elas estão tentando derrubar essa lei dessa contribuição. Então, está o processo judicial ocorrendo, a gente acha que não tem fundamento nenhum esse pedido judicial das teles, não tem cabimento e acho que a gente vai prosperar na justiça para isso ser derrubado. Bom, a gente vai, me pediram ali para eu responder a questão da secretaria, eu não sou mais na secretaria, não sei se todo mundo sabe, mas não tem extinção, só tem um interino, tá? Então, a questão do CRJ eu realmente não sei responder. Não sei se a pessoa que me pediu está aí ainda, mas fazendo esse esclarecimento, então, a pedidos. A gente vai encerrar agora convidando quem está aqui a curtir o show lá fora, do Gustavo Macaco e do Otto, curtir a programação do restante do dia. e eu queria pedir aos nossos convidados se quiserem dar uma palavra final, né, só para a gente encerrar, não sei se vocês querem dar uma última fala, não? Bom, eu só quero agradecer o convite, eu quero dizer que vocês estão aqui com um canal aberto e que aproveitem isso e não posso deixar temente a Deus que sou de desejar a vocês que fiquem com Deus e que Deus os abençoe. só isso. Sim? Vamos lá. Gente, é só, enfim, já falei, é só para agradecer de fato, agradecer a oportunidade, agradecer a organização aqui do evento, o secretário pelo apoio ao evento, todo mundo aqui da mesa e a gente está à disposição aí para fazer o debate para construir juntas as agendas com vocês, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Bom, também queria dizer boa noite a todos, também agradecer, e que participem de todas as atividades e é isso. Queria também dizer que foi super interessante, legal estar com vocês convivendo e trocando conversas neste dia de hoje. Valeu. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma